Bom dia, bom dia. Vamos começar? Tá bom, tá bom. As 10 horas e 30 minutos do dia 22 de agosto de 2023, dou por abertos os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E dou também por aberto a audiência que organizará e falará sobre a Lei Maria da Penha, os desafios para execução nas delegacias de atendimento à mulher. Essa audiência pública foi uma audiência pensada e organizada pelo movimento de mulheres, diferentes vertentes do movimento de mulheres do Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, é uma audiência que faz jus às demandas e emergências que as mulheres do Estado precisam nesse momento. Então, eu imediatamente já vou organizar a mesa. Convido a deputada Carla para fazer parte desta mesa. Convido também, anuncio a presença da deputada Franciane Mota, que está remotamente. Oi, querida Carla. Bom dia, bom dia, Renata. Bom dia, Franciane. Convido também a participar da nossa mesa a excelentíssima senhora desembargadora Adriana Ramos de Melo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Convido a senhora Deise Souza de Azeredo, vítima de violência doméstica e passou por um processo de revitimização na ADAM do Centro. Por favor, senhora Deise. Convido também a senhora Yasmin Barros, corte da Casa de Referência Almerim da Gama. Convido também para fazer parte desta mesa o senhor José Renato Rangel Duarte, convidado pela querida deputada Carla Machado. Bom dia, senhora Vanessa Guilherme Correia, vítima de importunação sexual no BRT. Também convido a senhora Gabriela Von Bevas, diretora do Departamento Geral da Polícia de Atendimento à Mulher da Secretaria da Polícia Civil. Depois, Gabriela, você fala de novo o seu sobrenome para a gente ouvir. Gostaria de convidar a senhora Tatiana Queiroz, superintendente da Secretaria Estadual da Mulher do Rio de Janeiro. Já chegou a ouvir, Tatiana. Convido também a senhora Cláudia Moraes, coordenadora municipal da Patrulha Maria da Penha. Ainda não, não é? Convido a senhora Márcia Fernandes, do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do NUDEM. Tem lugar para todo mundo nessa mesa, gente? Tem mais um espacinho? Convido a senhora Carla Araújo, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E a senhora Ângela Quibango, do Coletivo de Advogadas Pretas da OAB. Outras convidades, a Ângela ainda está chegando e também a senhora Cláudia está chegando. Outras pessoas falarão do púlpito, só para que a gente possa organizar de maneira que... concreta. Bom, iniciamos mais uma audiência pública. Não cabe todo mundo. Vamos juntar? Será que a gente junta? É. Será que dá para juntar? Tá. É, conforme for falando também. Perfeito. Bom, iniciamos mais uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. E a pauta que nos traz aqui hoje são os desafios para a execução nas delegacias de atendimento à mulher. Estamos no mês de agosto lilás, de combate e prevenção à violência contra a mulher. E também é em agosto que comemoramos os 17 anos da Lei Maria da Penha. E é necessário rememorar também os avanços que nós tivemos do ponto de vista da legislação com relação à rede de proteção às mulheres. Mas também apontar os entraves hoje nos cotidianos das mulheres vítimas de violência. No âmbito dos atendimentos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na ALERJ, tem sido recorrente as queixas de mulheres destratadas e revitimizadas nas delegacias especializadas. Nós temos um diálogo muito constante com as delegacias e essa demanda vinda das mulheres nos trouxe muita preocupação. Além disso, muitas vezes os crimes registrados não são tipificados pela Lei Maria da Penha. Outra situação delicada, porque é importante tipificar. Não à toa, existe a Lei Maria da Penha. Na maioria das vezes, os casos são registrados como lesão corporal, ameaça e injúria, quando, na verdade, foram ocorrências de violência doméstica. A grande importância do registro correto é a possibilidade desta mulher ter a medida protetiva deferida, algo que é tão fundamental e importante e que muitas vezes salva a vida das nossas mulheres. Mesmo nesse contexto de subnotificação dos casos de violência contra a mulher, o Brasil teve 1.400 feminicídios em 2022, refletindo um aumento de quase 7% em relação ao ano de 2021. E, em 2023, o Brasil já registra um feminicídio a cada seis horas. No Rio de Janeiro foram 293 casos de tentativa de feminicídio em 2022, e agora 283 mulheres foram assassinadas, ocupando o segundo lugar no país. É importante dizer que o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, são os estados que mais têm casos de feminicídios. Recentemente, a Lei 14.541 de 2023, sancionada em abril de 2023, determina o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento a mulheres deães. A proposta determina que as deães funcionem 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados. Esse atendimento deverá ser feito preferencialmente em sala reservada por policiais do sexo feminino. Ainda no âmbito do atendimento pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 8.007, de 2018, sobre o crime de violência sexual contra as mulheres, determina que, sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por um perito legista mulher. Exceto em casos de menor de idade do sexo feminino, que deverá ser, obrigatoriamente, examinado por legista mulher. Nesses casos, o que temos evidenciado são os atendimentos nos exames de corpo de delito por profissionais homens, ainda quando são estupros devuneráveis. Há, portanto, para além dos avanços significativos, ainda muitos entraves a serem solucionados. Nesse sentido, os convidamos aqui às autoridades públicas e organizações da sociedade civil que atuam no tema para pensarmos coletivamente alternativas e políticas públicas de enfrentamento a essa realidade, visando garantir a proteção da vida das nossas mulheres. Eu tenho aqui em mãos um ofício com os cumprimentos sobre a Quinta da Procuradoria da Mulher, da Câmara dos Deputados de Brasília, que, diante do compromisso, a senhora Rosane Coutinho estará presencialmente representando a Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados em Brasília. A senhora Rosane... Rosana, onde está? Bom, recebi aqui o ofício, depois dá uma olhadinha. a deputada Tia Ju, que anunciou. Por isso, ela está ausente no dia de hoje. Bom dia, amor. Estou passando pela lameia do Niterói. Vou pegar a ponte agora. Senhora Tenente Coronel Cláudia, por favor. Cláudia Moraes, coordenadora municipal da Patrulha Mania da Penha. Por favor, assente-se aqui na mesa conosco. Bom dia. Bom dia. Vamos ver se tem lugar. A Ângela também chegou. Tem mais lugar aqui na mesa? Não. Não. Soube que a Ângela Borges também já chegou? Não. Ainda não. Então, assim que ela chegar, a gente também organiza aqui para que ela possa participar de maneira... Imagina, Carla. Diante dessa situação e de tudo que nós narramos aqui, é importante que a gente possa levar em consideração a fala das vítimas dessa situação de violência doméstica e que, portanto, procura uma rede de proteção para ter ali acolhido a sua demanda, as suas dores e, muitas vezes, tem dificuldade nesse atendimento. Então, por isso, convido, neste momento, a deputada Carla, para que possa fazer as suas considerações iniciais, para que, assim, a gente possa ouvir a mesa de convidadas da manhã de hoje. Em primeiro lugar, desejar um ótimo dia para todas e todos aqui presentes. Saudar aqui a mesa, através da nossa querida deputada Renata Souza, essa deputada que nos orgulha pela atuação. mulher guerreira determinada, que tem mostrado, através do seu mandato, a sua coragem e defesa dos direitos daqueles que são mais oprimidos, aqueles que são discriminados pela sociedade fluminense. E a gente que entra, está no primeiro mandato, apesar de ter tido a oportunidade de estar prefeita por quatro vezes do município, no interior fluminense, a gente tem que ter como exemplo pessoas como você, Renata. E aprender. E, dessa forma, com esses exemplos, a gente entrar nessa luta porque a gente vê uma sociedade cada vez que discrimina mais, os valores decadentes. Falam sempre que a mulher é o sexo frágil, mas a mulher, na sua labuta diária, praticamente, ela trabalha em dois... no turno integral mesmo. Ela trabalha fora e ela ainda trabalha em suas casas. A mulher enfrenta tantas coisas devidas ao seu amor imenso, sua preocupação com os filhos e, muitas vezes, se submete a agressões quietas, caladas, sofrendo sozinhas para evitar males maiores para a sua família. E é quando a gente vê que números, como foi colocado pela deputada Renata, onde o Estado do Rio de Janeiro ocupa a segunda colocação nesse ranking de maiores agressões e violências contra a mulher, a gente fica muito triste. E pensa. Temos tantas leis, precisamos aprimorar muitas e até mesmo elaborar outras, mas seria tão bom que se a gente tivesse a condição devida de serem cobradas e exercidas. Nós vemos aí os órgãos públicos carentes dos profissionais que possam fazer com que as leis sejam cumpridas devidamente. E, muitas vezes, vemos também a ineficiência nesses órgãos públicos com profissionais não comprometidos com o que fazem e aqueles que são comprometidos, muitas vezes, sem os instrumentos necessários para encaminhar e trabalhar da melhor forma. É bom que nós tenhamos aí essa comemoração, deputada, relembrando a lei Maria da Penha, que este ano completa 17 anos, ainda lei essa no governo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrar que nós estamos nesse mês, o mês lilás, onde temas tão importantes referentes à proteção da mulher são debatidos. Esta casa tem essa finalidade. e, por final, eu quero agradecer, antes de até entrar no meu tema, porque nós temos que falar com brevidade, dadas a tantas autoridades aqui desta mesa, conhecedoras do assunto, dizer que nós estamos juntas nessa caminhada, que as mulheres podem contar com a gente, nós estamos aí com um projeto de lei também encaminhado nessa casa, o doutor Renato Duarte está aqui, ele nos ajudou na formulação, membro da OAB de Campos, e que a gente está aqui como reflexo das demandas da sociedade para tentar a gente ajudar a desenvolver. Então, eu cumprimento a todas as mulheres guerreiras aqui nesse plenário, eu acho que nós, apesar das dificuldades, nós não podemos esmorecer diante das lutas. A mulher é oprimida desde os primórdios, a gente vê aí a discriminação, até na religião, com a Eva, desde a criação do mundo, com Maria Madalena e tantas mais que sofreram por um mundo melhor. Mas se nós não tivermos pessoas como vocês, lutadoras da causa, defensoras de ideais, realmente nós teríamos uma sociedade muito pior onde a mulher com certeza estaria ainda em situação de maior vulnerabilidade do que ela vive hoje. Para a frente aqui se anda, eu acho que não podemos perder a esperança, nós temos que fazer valer os nossos direitos e aqui a nossa casa, a Assembleia Legislativa do Estado, ela se propõe a isso, dando espaço em vez às mulheres, aqueles que são menos favorecidos, aqueles que são discriminados pela sociedade, porque, se estamos aqui, nós devemos à população fluminense e nossos salários são pagos através do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, Renata, obrigada pela oportunidade de estar participando junto, deputada, desse dia que com certeza vai ser muito bom para as políticas em defesa das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputada Carla Machado, superimportantes suas observações observações, e, dentre elas, não poderia deixar de dizer da lástima, do lamento, do assassinato, do feminicídio político da mãe Bernadette, pacífico, lá em Salvador, na Bahia. Mãe Bernadette era uma quilombola, uma lutadora ali pelos direitos, da titulação da terra quilombola e foi vítima de mais um feminicídio político. Então, fica aqui a nossa homenagem à mãe Bernadette e a todas as mulheres que estão na linha de frente da luta pela superação das desigualdades, em especial, no caso de Bernadette, da titulação das terras quilombolas. Então, Bernadette, presente hoje e sempre. Gostaria de perguntar à deputada Franciane Mota se gostaria de fazer uso das palavras iniciais agora, deputada Franciane Mota, que está aí remotamente conosco. Oi, Renata. Estou aqui. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. A senhora pode fazer suas considerações iniciais, por favor. Está bom, Renata. Olha, bom dia aí a você, Renato, presidindo aí essa reunião tão importante, a deputada Carla Machado e a todos vocês presentes, as autoridades e, em especial, as mulheres que estão aí presentes, que, de alguma forma, sofreram algum tipo de violência e estão dispostas a prestar seu depoimento, para, mais uma vez, contar, relatar o ocorrido, para que a gente possa criar mais mecanismo para que outras mulheres não sofram as mesmas dores que elas sentiram. Então, a gente está aí juntos para poder ouvir e aprimorar as leis, os mecanismos, para que a gente possa dar mais segurança para as nossas mulheres. É isso que eu tenho que falar. Espero que o dia de hoje, tenho certeza, espero não, tenho certeza que seja muito produtivo para todas nós, para que tenhamos um futuro melhor. Tá bom? Bom trabalho para todas nós. Muito obrigada, deputada Franciane Mota. Anuncio aqui a já justificada ausência da deputada estadual Tia Ju, que informou que a senhora Rosana Coutinho estará presente representando o seu mandato. Gostaria de agradecer a presença da Vanessa Costa da assessoria da deputada Élica Taquimoto, a presença também aqui da Denise Antônia, que é representante do deputado Luiz Paulo, a Thaisa, representando o mandato da deputada Zeidã. Muito obrigada pela presença de vocês. E agora convido a fazer uso da fala por cinco minutos à senhora Deise Souza de Azeredo, vítima de violência doméstica, que passou por um processo de revitimização da DEAM do centro. É superimportante a gente poder ouvi-la e entender os desafios que estão colocados para todos nós. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, deputada. Estou aqui antes, não é, irmão? Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui, de poder participar a vocês, de contar a vocês um pouco da minha história. não é fácil para quem passou o que eu passei e tantas outras mulheres passam, né? A gente tem a coragem de estar aqui expondo principalmente a nossa vulnerabilidade, o sofrimento, que não é fácil, mas que a gente está aí buscando se aprimorar e se melhorar. E o conhecimento, acima de tudo, ajuda bastante a gente. Então, eu vou narrar um pouquinho da minha história, porque não tem como eu não chegar onde eu quero chegar sem falar um pouco do processo. E eu escrevi algumas palavras. Então, vamos lá. Eu sou Deise, eu tenho 56 anos e fui casada há 31 anos. Durante esse tempo, sofri violência doméstica e há um ano e dois meses com muita coragem de sair do ciclo de violência que eu vivia. Entendam que uma mulher quando sai de um relacionamento como esse sai totalmente destruída. Não é fácil. Principalmente 31 anos de casada. Desamparada e sem chão. Essa mulher precisa de amparo, cuidado, para que consiga seguir sua vida e não volte de onde saiu. Muitas de nós, como eu, não queríamos ter pedido nossas famílias, nossa casa e toda uma estrutura de vida que tínhamos. Saímos para não morrer e precisamos ter dignidade para prosseguir. Mas não quero falar desse tempo, ele já não me pertence mais. Olho para frente e busco um futuro melhor a cada dia. Hoje tenho muito trabalho, emprego ainda não. Trabalho tenho demais, porque eu busco trabalho em tudo quanto é lugar, mas emprego, emprego, eu ainda não tenho. Enquanto isso, o meu ex-marido e o agressor continuam impune e vendendo todo o patrimônio que conquistamos juntos, porque nós trabalhávamos juntos, nós tínhamos uma empresa. durante todo esse tempo de casamento, durante todo o tempo de casamento, nós construímos um grande patrimônio. Eu morei no Rio Grande do Norte quando sofri a última violência. Fui praticamente posta para fora do apartamento onde morava com minha filha e uma neta de um ano. Não tinha para onde ir. A DEAN do Rio Grande do Norte, por incrível que pareça, foi a melhor DEAN que eu já passei. Como que eu fui acolhida lá? Eles fizeram exatamente o que a deputada narrou aqui. Eu fui atendida por uma mulher e depois, automaticamente, eu fui levada para uma outra sala onde eu fiz um depoimento gravado e filmado por duas mulheres que me acolheram muito. Eu estava totalmente sem chão. Eu sou carioca, do Rio de Janeiro, estava num estado onde eu não tinha nada, nem conhecia ninguém. E eles me acolheram muito. A DEAN do Rio Grande do Norte está de parabéns pelo trabalho que eles fizeram. Então, eles até me ofereceram um abrigo lá na época. Mas eu tomei coragem, arrumei higiene emprestado e vim embora com mudança para o Rio de Janeiro, onde hoje eu resido. Saí do Rio Grande do Norte com uma medida protetiva e seis meses de provisórios de alimentos no valor de 30% do salário de meu ex-marido e agressor. Chegando ao Rio de Janeiro, fui direto procurar a Defensoria para dar entrada na ação de alimentos, pois a outra só me daria direito a seis meses. A Defensoria daqui disse que nada podia fazer por mim, porque meu processo era do Rio Grande do Norte. Aí eu começo uma corrida contra o tempo e a procura de quem me orientasse o que fazer. Não sabia se minha medida estava válida em todo o território nacional. Aliás, até hoje, eu não sei, sinceramente. muito debilitado e sofrido, fui até a Nudem, que me disse a mesma coisa. Nada podia fazer por mim, porque meu processo era do Rio Grande do Norte. Ninguém me recebia e eu nada entendia. Em novembro, meu ex-marido esteve no meu condomínio e as câmeras do condomínio flagaram. Mediante a isso, eu fui na Deanda, Arqueixa, pelo descumprimento da medida protetiva. Foi aí que, abismada, eu fiquei. como que eu fui mal atendida na Adeana? Eu não consigo nem explicar para vocês esse sentimento, porque já era um sentimento ruim que eu vinha da violência e lá eu fui mais maltratada ainda do que eu podia imaginar. A Deanda do Centro, um delegado, me atendeu e eu tentava explicar para ele o que estava acontecendo, que, na minha medida protetiva, dizia que meu ex-marido não podia se aproximar de mim e ele esteve no meu condomínio e eu queria fazer uma queixa justamente para que eu pudesse ter um R.O., para que a NUDEM pudesse me atender, porque eu não tinha nada, nem ninguém, aqui no Rio de Janeiro, já que o meu processo era do Rio Grande do Norte. E ele, simplesmente, ele pegava meus papéis, que eu levei tudo, impressa, e ele pegava, não tem nada escrito, a senhora é uma burra, a senhora não sabe o que está falando. E eu só tentava falar e ninguém me ouvia, ninguém me entendia. A delegada que estava me atendendo ficou assim, abismada, porque ele entrou na conversa e se meteu, não deixou ela falar. E eu fiquei assim, e aí depois ela falou, a senhora quer fazer o R.O.? Eu falei, você pode escrever o que você quiser, porque mediante como eu fui atendida, eu já não sei nem mais o que eu vim fazer aqui. Era esse o sentimento que eu tive quando eu fui atendida na Deandro Senna. E aí só depois do R.O. feito no Rio de Janeiro que voltei à NUDEM, que me acolheu e peticionou a minha ação de alimentos. Na NUDEM eu fui muito bem atendida. As pessoas que atendem à NUDEM do Rio de Janeiro estão de parabéns, as mulheres que atendem lá são formidáveis. Eu fui acolhida. Mas, infelizmente, o que acontece na NUDEM, e é o que eu gostaria muito de perguntar, a NUDEM faz os nossos processos, ela peticiona, mas ela não acompanha. E aí o que acontece? Depois do processo pronto, ela encaminha para a defensoria, que chega na defensoria, se você é vítima de violência doméstica, você cai em uma vara de família. E aí esquecem que você sofreu violência doméstica. É esquecido completamente. E lá você é atendida a cada dia por um estagiário diferente, que não conhece o seu processo, nada sabe, nada resolve. E, hoje em dia, pelos processos serem muito online, eu ainda não tive uma audiência, eu ainda não fui ouvida por um juiz. E o juiz, ele simplesmente colocou que eu estava tendo dois processos, um do Rio Grande do Norte, um daqui, como busy idem, e eu perdi tudo o que eu tinha. Os 30% dos provisórios de alimentos que vinham através do meu marido, eu perdi, e o juiz só me deu 15%. E eu estou a ponto de perder esses 15% também. Que é o que está fazendo com que eu tenha coragem de fazer curso, de investir em alguma coisa para eu conseguir ter um trabalho. Então, assim, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho, assim, indispensável, porque são coisas sofridas e acho que todas as mulheres que provavelmente irão narrar a mesma coisa. A ideia que eu tenho, no caso, é que, assim, porque a NUDEM, de alguma forma, não consegue acompanhar esses processos. Ou então, assim, eu também fui atendida por uma vara de família em Olaria, pela defensora Cristina, que todo mundo falava, olha, ela briga a berça. Ela foi uma mãe para mim, porém, que me pareça. Eu agradeço muito aquela mulher, porque ela pegou todos os meus processos do Rio Grande do Norte, daqui, juntou tudo, me explicou. A gente não consegue entender nada. A gente, quando sai de uma violência, a gente está completamente perdida. A gente não sabe nem se no outro dia a gente está viva. E aí você começa uma correria entre defensoria, entre NUDEM, entre DEAN, e a gente não é explicada. você fica muito perdida. Então, assim, o que eu queria colocar é, mais uma vez, a pergunta se existe a possibilidade da NUDEM, que é um órgão que acolhe essa mulher primeiramente, depois da DEAN, vir a acompanhar o processo, para que a nossa vida, daqui para frente, seja menos sofrida, seja menos difícil. Está bom? Então, eu agradeço muito a fala, agradeço muito por vocês me ouvirem, agradeço muito a oportunidade e estou aqui, estou seguindo a minha vida em frente com muita coragem. Muito obrigada. muito obrigada, senhora Deise, sem dúvida nenhuma, o seu relato é um relato muito forte e também demonstra o quanto a gente precisa estar em diálogo constante com os órgãos públicos. então, quero agradecer a sua coragem, a sua disposição de estar aqui conosco fazendo esse relato, porque eu tenho certeza que o seu relato ele é para que a gente possa melhorar as condições de atendimento, as condições de acolhimento, e eu não tenho dúvida de que grande parte dessas mulheres que aqui estão nessa mesa estão nesse intento de a gente conseguir. Deputada Franciane, o seu áudio está ligado, por favor, se a senhora puder desligar. Obrigada. Então, eu tenho certeza que coletivamente estamos organizadas para que a gente possa superar esse nível de desassistência que nossas mulheres possam vir a sofrer dentro desses espaços que são instituições públicas. Então, muito obrigada e agradeço a sua coragem. Convido agora para fazer o uso da fala a senhora Yasmin Barros Cortes, da Casa de Referência Almerinda Gama. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Obrigada, senhora. Obrigada. Pode encostar um pouquinho. Obrigada. Obrigada a todos pela mesa, pela presença. Eu acho que é um momento muito importante de a gente estar discutindo a Lei Maria da Penha nesses 17 anos que ela completa nesse mês e estar discutindo também como a gente pode melhorar o atendimento às mulheres. Eu queria iniciar a minha fala fazendo uma saudação à vereadora Mônica Benício, que ontem veio a público a denúncia de uma ameaça de estupro corretivo nesse mês, que não só é o mês de celebrar os 17 anos da Lei Maria da Penha, mas também é o mês do orgulho lésbico e a deputada está sofrendo essas ameaças de uma violência em duplo âmbito. Então, fazer essa saudação à vereadora. Deixa eu até fazer uma parte na sua fala. E muito obrigada por lembrar, senhora Yasmin. A vereadora Mônica Benício recebeu uma ameaça de estupro corretivo terapêutico. Ou seja, a violência de gênero contra as mulheres na política ainda encontra conceitos formulados por misóginos, machistas que tentam inviabilizar o mandato de mulheres dentro de todos os âmbitos. Nós estivemos aqui e aqui nos solidarizamos com a deputada, a vereadora Mônica Benício e também com a deputada Bela Gonçalves, que lá em BH recebeu uma ameaça com um conteúdo muito parecido com um conteúdo de ameaça à vereadora Mônica Benício. Então, a gente está evidentemente num processo de ataque às mulheres, de ataque a essas mulheres que se colocam nesta sociedade contra essa lógica lesbofóbica que tem atentado contra a vida das nossas mulheres lésbicas que estão no parlamento também e atentado também contra a vida das mulheres, das mulheres pretas, das mulheres de favela e periferia, das mulheres quilombolas que chegam nesses espaços de poder. Então, fica aqui registrada a nossa solidariedade coletiva às mulheres que estão enfrentando a misoginia, a violência de homens que não toleram ver mulheres, mulheres lésbicas, mulheres pretas, quilombolas, mulheres faveladas nos espaços de poder. Então, fica com o nosso abraço, vereadora Mônica Benício e também deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada, Esmin. Então, eu venho aqui representando a casa de referência Almerinda Gama. É uma casa, uma ocupação que foi feita no dia 8 de março de 2022 na Rua da Carioca, número 37, ou seja, bem pertinho daqui. e essa ocupação foi realizada em um edifício que estava, havia oito anos, mais de oito anos fechado, sem cumprir nenhuma função social. Esse edifício é um prédio público de propriedade do Estado do Rio de Janeiro e, desde o momento da ocupação, poucos meses depois, nós começamos a sofrer um processo judicial movido por parte do governo do Estado que propõe a desocupação sem trazer nenhuma contrapartida para o que seria promovido no edifício ou sequer apresentar uma nova proposta de lugar para onde nós pudéssemos ir. Nesse um ano e meio de funcionamento da casa de referência Almerinda Gama, nós já acolhemos e abrigamos mais de 30 mulheres. Nós somos uma casa de caráter não sigiloso e realizamos o abrigamento temporário quando não há risco iminente de morte. Caso haja esse risco, a gente orienta a que procurem outros serviços do Estado que possam promover um atendimento mais especializado. A nossa casa se encontra a 450 metros de distância da DEAN do centro do Rio de Janeiro e, no entanto, a gente ainda não conseguiu ser inserida na rede de acolhimento à mulher vítima de violência. A gente tem uma tentativa grande, um diálogo com diversos órgãos para que a gente possa tentar ser inserida nessa rede e se tornar também mais um recurso ao qual as mulheres possam buscar no caso de necessidade. Essa ocupação surge não só para cumprir essa função que o Estado não cumpre na sua totalidade. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro 92 municípios e somente 14 DEANs. No cenário nacional é um pouco mais grave, nós temos 5.568 municípios e 417 DEANs. Então, o Estado nacional, ele não está cumprindo com a sua função de amparar e de dar recursos para que as mulheres possam manter a sua luta, para que possam sair desse ciclo da violência ao qual, muitas vezes, elas não encontram uma saída, um refúgio, não conhecem os aparatos que o Estado oferece ou, muitas vezes, não têm acesso a eles nos seus locais de residência. Então, a gente vem também para trazer essa denúncia e para cobrar do Estado que o seu papel seja cumprido. Nessa casa, nós funcionamos de maneira voluntária, nosso trabalho é realizado 24 horas de maneira voluntária através de mulheres que se dispõem a estar lá cumprindo a escala para atender as mulheres que chegam buscando atendimento, para estar com as abrigadas na casa. No momento, a gente tem cinco mulheres abrigadas. E todo o funcionamento material, o financeiro, também se dá somente através de doações. A gente não tem nenhum tipo de participação do Estado para permitir que a gente continue mantendo a estrutura, o que não é fácil. entre 2021 e 2022, os casos de violência contra a mulher aumentaram em 45% no Estado do Rio de Janeiro. Foram 545 casos, sendo 103 casos de feminicídio. A Lei Maria da Penha é considerada, hoje, uma das mais avançadas em termos de combate à violência de gênero, o que, de fato, é. A gente deve se orgulhar muito da lei que a gente tem, na mesma medida em que a gente precisa lutar muito para que ela seja aplicada na sua totalidade. Como a deputada Renata já colocou aqui na sua fala, como a gente já viu também nas falas que me antecederam aqui na mesa, existem muitos subterfúgios que as delegacias acabam utilizando para que aquilo não conste como um caso de violência contra a mulher. Além disso, existem o medo da denúncia. Nós, lá na Casa Almerim da Gama, recebemos uma brigada que relatou que, no momento em que foi fazer a sua denúncia, a delegacia da mulher aonde ela foi era ao lado de uma delegacia regular, onde estava o seu marido, que havia auto-infligido ferimentos para dar parte dela. E, quando ela entrou na delegacia da mulher, ele a viu e foi atrás e entrou na delegacia atrás dela, somente permaneceu no salão e aí ela congelou, não conseguiu mais continuar a sua denúncia. E o policial, homem, dizendo a ela que ela não precisava ter medo, que ali dentro ele não faria nada contra ela, mas ela não ia morar dentro da delegacia. E aí, na hora de retorno à casa, só ela sabe as violências que ela passaria. esse processo de reivitimização que já foi colocado aqui no atendimento que é feito principalmente por homens, na maioria das vezes, um processo de reivitimização através também do exame de corpo de delito feito por homens, para mulheres que estão fragilizadas, estão em um momento de vulnerabilidade e que o serviço público precisa ter essa atenção e esse cuidado. E aí, só para finalizar a minha fala, que eu já excedi um pouco o meu tempo, eu queria deixar registrado aqui o agradecimento à deputada Renata Souza que, neste ano, ela moveu uma indicação legislativa sugerindo ao Estado do Rio de Janeiro que mantivesse o prédio da Casa Almerinda Gama como de... para ceder-se para o movimento de Mulheres Olga Benário, que é um movimento que organiza, que realiza os trabalhos nessa casa. A gente continua enfrentando essa ação judicial por parte do governo que sugere o nosso despejo imediato da casa sem nenhuma proposta do que seria feito para o prédio, o que, enfim, é inclusive uma obrigação deles legal, é que eles informem para que esse prédio seria desocupado e sem oferecer nenhum tipo de proposta de para onde nós poderíamos ir caso nós precisássemos sair desse prédio, para onde a gente manda cinco mulheres que estão abrigadas conosco, vítimas de violência doméstica. A gente devolve para a casa dos maridos para eles voltarem à agressão. O que a gente faz? Qual é a proposta do governo do Estado do Rio de Janeiro para essa casa? É isso. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Yasmin. Eu não tenho dúvida da importância da casa de referência ao Merinda Gama. A gente tentou aqui fazer com que o governo do Estado cedesse o uso do prédio para que a casa do Merinda Gama tivesse também respaldo do próprio Estado e, infelizmente, a gente não conseguiu isso, mas a gente ainda se mantém na mediação com o diálogo com o próprio Estado, uma vez que a casa de referência ao Merinda Gama está fazendo o papel do Estado, muitas vezes, em abrigar essas mulheres, em acolher essas mulheres, porque, muitas vezes, a própria rede de acolhimento do Estado é falha e essas mulheres que encontram em movimento de outras mulheres se sentem muito acolhidas. e aí não dá para o Estado fechar os olhos que existe uma ocupação chamada Casa Almarida Gama no centro da cidade do Rio de Janeiro com cerca de 30 mulheres ou 35 abrigadas e o governo do Estado fecha os olhos para isso. Então, esse é um tema que a gente tem tratado com prioridade a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por isso que eu agradeço a presença de vocês e a luta de vocês no trabalho excelente que vocês realizam na Casa de Referência ao Merinda Gama. Convido agora para fazer o uso da fala a senhora Vanessa Guilherme Correia, vítima de importunação sexual no BRT, que passou por uma situação vexatória também na condução à delegacia por policiais militares. Essa situação inclusive ocorreu no atendimento da DEAM de Jacarepaguá e é fundamental esses relatos para a gente conseguir identificar onde estão as falhas para corrigi-las. Muito obrigada, senhora Yasmin, pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Bom dia. Eu me chamo Vanessa. No dia 17 de julho... Desculpa, Vanessa. Eu falei Yasmin. No dia 17 de julho desse ano, por volta de 8h20 da manhã, eu fui vítima de importunação sexual dentro do BRT da linha 52 Vila Militar Alvorada. Eu estava indo para o meu estágio e eu senti um homem... Na verdade, eu senti uma coisa na minha muda. Desculpa falar assim, mas tem que ser mais formal para poder falar o que aconteceu. Naquela hora, eu me mexi porque eu estava incomodada e não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Quando eu olhei para trás, o sujeito, o criminoso, ele se sentiu no direito de fazer de novo e ainda sorriu para mim. Nesse momento, eu fiquei dilacerada, eu entrei em desespero, eu só sabia chorar, eu fiquei nervosa. É uma coisa que para mim também é muito recente. E, na hora que ele parou na estação Boiuna, ele saiu e um passageiro segurou ele lá fora. Foi o tempo de a gente acionar uma viatura que tinha ali perto. Vindo a viatura, nesse momento, eles pegaram, colocaram ele dentro da viatura e chamaram outra viatura para estar me levando para a Deã do tanque. E, nisso, o policial da outra viatura, o PM da outra viatura, ele ainda brincou no momento em que eu estava totalmente partida. Ele fez o seguinte comentário. O que você acha de pegar um taco de beise para você bater nele e aí você não precisa da parte? Fez uma brincadeirinha para descontrair, sendo que não era o momento para isso. E, chegando na Deã, ele falou que era Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Pasmem, não tinha uma figura feminina para me atender, só tinham homens e eu fiquei sendo exposta o tempo inteiro a estar perto do criminoso. O tempo todo, eu fiquei por mais de uma hora no mesmo ambiente que o criminoso. A partir do momento que o meu pai chegou na delegacia, foi o momento em que eles tiraram o criminoso de perto de mim. O tempo em que eu estive perto do criminoso, eu fiquei ouvindo ele comentando nele, conversando no telefone, falando que uma louca estava inventando alguma coisa sobre ele dentro da delegacia feminina. na frente dos policiais e nada aconteceu. E, quando eu fui prestar o meu depoimento, surgiu até uma figura feminina reclamando que tinha que ir naquele horário que apareceu casos, mais de um caso naquela hora. E uma colega que foi me acolher, ela simplesmente pediu para ela se retirar porque não podia ficar ninguém lá dentro, nenhum acompanhante. No momento em que eu estava em choque, transtornada, só sabia chorar, eu estava totalmente me sentindo sozinha. E, assim, a minha questão de ter denunciado dessa vez é porque é uma coisa que vem me acontecendo sempre. Desde os meus 11 anos, eu vou para a escola sozinha, pego o ônibus e me aconteceu com 12 anos. Me aconteceu de novo com 13, me aconteceu com 20 e agora aos 23. E outra situação que também me partiu muito foi a questão do BRT, que nenhum funcionário pôde me acompanhar. Tinha funcionários no local, tinha fiscal, eu não tive uma testemunha, uma pessoa que se disponibilizasse para ir comigo até a delegacia. E o BRT, quando eu pedi a informação da numeração do veículo na hora, também não quiseram me passar, porque falaram que somente com uma ação judicial para poder passar as informações. Fui atrás, corri atrás das imagens, fui correr atrás da situação e também tive que fotografar vários veículos do BRT, anotar a numeração de vários veículos, porque não tem circuito de câmeras internas. Eu tive o atendimento do Comitê de Defesa do Direito das Mulheres, fui muito bem atendida pela Luísa e pela Amanda, do qual elas me encaminharam para o Mulherio, para o acompanhamento psicológico e para o NUDEM. E, no NUDEM, na delegacia, eu cheguei a pedir uma medida protetiva, porque eu fiquei assim, na hora eu vi que o criminoso tem acesso ao meu endereço e aos meus dados. Isso foi mais uma coisa que eu fiquei totalmente chocada, porque eu não esperava isso na delegacia, um cara que eu nunca vi na minha vida, me assediou na rua e ele ainda tem o meu endereço e tem acesso aos meus dados. E, na delegacia, eu pedi medida protetiva. Ele explicou que não poderia porque é para a violência doméstica e não se enquadrava em violência doméstica. Então, somente no NUDEM, duas semanas depois, que eu fui ter a notícia de que eu poderia dar entrada numa medida cautelar. E eu não tenho muita notícia sobre o meu caso, sobre o meu processo, mas eles seguem em liberdade, porque não têm circuito de câmeras e não conseguiram nenhuma testemunha para estar ali depondo com o que aconteceu. Então, eu fiquei muito sentida porque não é o acusado que tem que provar que é inocente, não é o criminoso que tem que provar que é inocente, é a vítima que tem que provar o tempo inteiro que é vítima. Fiquei, me humilhei dentro do BRT, pedindo, pelo amor de Deus, que se alguém viu para alguém ir comigo para a delegacia. Depois, indo para o estágio, nos outros dias, posteriormente, eu falei sobre isso com as mulheres. Eu falei, gente, se alguém viu, por favor, vai comigo, porque não é por mim, é por todas nós. É uma coisa que está acontecendo com recorrência, é uma coisa que já estou cansada. Eu denunciar foi um grito, uma coisa que eu botei para fora de uma coisa que vem me acontecendo por muito tempo, sendo que não ter nenhum retorno, não ter justiça, até desanima, sendo que a gente não pode se calar. Eu sei que o pouco de barulho que eu fiz está impactando na vida de outras mulheres que estão passando pela mesma situação, que passam com frequência dentro dos transportes públicos. E uma observação também é que no BRT tem espaço reservado para mulheres, mas esse espaço nunca foi respeitado e não tem fiscalização. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Eu tenho certeza que todas as mulheres que ouviram a sua fala se compadecem, mas não só se solidarizam com você, mas como já passaram por essa situação. Qual foi a mulher que não entrou no transporte público e não passou por uma situação de assédio? Qual foi a mulher? Isso não existe, porque existe toda uma lógica de naturalização da violência, do assédio contra as mulheres no transporte público. E aí, é importante dizer, Vanessa lembrou aqui que tem vagões, por exemplo, vagões femininos também no metrô e no trem e não são obedecidos, porque, além do machismo, da misoginia, são trens lotados, ônibus lotados, BRTs lotados. Então, nem a política pública de transporte observa as leis que já garantem os vagões e os espaços para as mulheres. Então, olha o tamanho da violência e como esse ciclo de violência, essa montanha de violência, ela vai cada vez se acirrando. e é óbvio, Vanessa, quando você chega a uma delegacia e que fica com o seu agressor do lado, isso é escandaloso. Que você não pode ter uma pessoa com você te acolhendo, uma pessoa da sua confiança, isso é escandaloso, isso é revitimização. Então, fica aqui o nosso acolhimento e muito obrigada pela sua coragem. todas as mulheres que falam aqui, elas acabam fazendo não só por si, mas para a proteção de todas as outras mulheres que recebem essa enxurrada de violência e de revitimização em diferentes espaços. Então, muito obrigada, Vanessa, pela sua fala. Quero aqui anunciar a presença da nossa vereadora Luciana Boatê, que acompanha de maneira muito concreta a luta das mulheres. Então, Luciana, depois a gente vai abrir o microfone também para quem está no público. E quero convidar agora a excelentíssima senhora desembargadora Adriana Ramos de Mello, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Médico e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Adriana Ramos, que é aí recém-possada. Então, quero agradecer também esse papel das mulheres no Tribunal de Justiça. Isso é fundamental e importante para o acolhimento das nossas mulheres. Então, a senhora tem cinco minutos. Doutora Adriana. Obrigada. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia a todas. Está ligado esse microfone? Não sei, acho que está, né? Só a gente está aqui mais para frente. Bom dia a todas. Vou falar bem pertinho aqui. Cumprimento aqui a nossa querida deputada Renata Souza e parabenizo pela iniciativa de tratar de um tema tão difícil que é a violência contra a mulher, sobretudo nesse mês que é o Agosto Lilás. Cumprimento também a nossa querida deputada Carla Machado, Luciana Boatea, a deputada também Franciane, que está remotamente aqui nos assistindo. Em nome dessas quatro deputadas aqui presentes, eu cumprimento todas as autoridades aqui da mesa, com especial cumprimento a essas mulheres que acabaram de relatar a questão de violência por elas sofridas. A gente tem desenvolvido no âmbito do Tribunal de Justiça alguns projetos de acolhimento às mulheres, justamente para evitar esse tipo de revitimização, sobretudo dentro do sistema de justiça. É muito difícil a gente mudar essa cultura da violência contra a mulher. A gente observa que isso está enraizado, está muito estruturado dentro da nossa sociedade, não só o machismo, mas também o sexismo, que é o preconceito em relação a tudo que é o feminino, não apenas as mulheres, mas a gente acabou de ter a notícia da ameaça sofrida pela querida vereadora, que também sofreu uma violência política e isso também está enraizado na sociedade de como as mulheres, quando ocupam os espaços de poder, seja ele qual for, querida deputada Renata Souza, incomoda, incomoda muito os homens, e, sobretudo, mulheres que levam a pauta das mulheres e a pauta da população LGBTQI+, que sofrem muito preconceito, não apenas no âmbito da sociedade de uma forma geral, mas também por órgãos do sistema de justiça. Eu ontem estava em um evento também na FGV acadêmico, estava ali a procuradora Carla Araújo, também a defensora pública Letícia, a líder Glória da Guarda Municipal e também representantes da academia, a gente comentava do preconceito em relação à mulher trans, como ela, está difícil chegar no sistema de justiça, recebemos muito pouco as mulheres trans no sistema de justiça, ou seja, é sinal de que elas não estão conseguindo entrar dentro dessa rede de enfrentamento à violência. Eu acho que, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que falar das várias mulheres, das mulheres pretas, das mulheres lésbicas, também, estou vendo aqui a nossa querida Fátima, que leva à pauta da violência obstétrica, assim que eu cheguei aqui, eu comentei com a deputada Renata Souza, que a gente está justamente agora realizando uma pesquisa no âmbito da Escola da Magistratura sobre o enfrentamento à violência obstétrica e esses estudos no campo jurídico, como que isso pode refletir dentro do sistema jurídico, porque a gente sabe que grande parte das mulheres negras são as que sofrem também a violência obstétrica, a violência no âmbito da saúde, e é preciso também que o campo jurídico se manifeste sobre isso, porque não tem sido suficiente todos os trabalhos e protocolos que têm sendo desenvolvidos no âmbito da saúde, mas também isso precisa chegar no campo jurídico e da justiça. Então, as mulheres enfrentam violência nas delegacias, enfrentam violência nos hospitais, enfrentam violência nos transportes públicos, e aí me compadeço aqui da Vanessa, Vanessa, que falou do... que sofreu o assédio no âmbito do BRT. Eu lembro que, quando eu era estudante universitária, e pegava o ônibus lotado para ir para a faculdade, depois para o estágio, depois para ir para cursinho, quanto que eu sofri com a violência dentro do transporte público, e, na época, nem se podia falar. A gente tinha medo dentro do ônibus de se manifestar, porque era... Isso eu já sofria uns 17, 18 anos. Eu me lembro com cadernos universitários e como eu era espremida dentro do ônibus. Então, eu realmente acho que, em todos os lugares, a gente sofre violência e a gente não escapa nem da violência dentro da nossa casa. A gente sofre violência doméstica dentro de casa, a gente sofre com a violência familiar. Então, resultado, todos os âmbitos, nós temos essas dificuldades. Agora, o sistema de justiça, ele não pode, ele não pode praticar violência contra as mulheres, porque é na justiça o último bastião, é ali que a mulher tem que se assegurar de que vai ser ouvida, de que seus argumentos serão acolhidos. Então, o sistema de justiça tem obrigação, obrigação constitucional, obrigação convencional. O Brasil ratificou e confirmou vários tratados de direitos humanos, sobretudo a Convenção de Belém do Pará, deputada Carla, que estabelece que todas as mulheres têm direito a viver uma vida livre de violência, tanto no espaço público quanto no espaço privado. E é obrigado o sistema de justiça brasileiro a criar mecanismos e a adotar medidas legais para coibir a violência contra a mulher e, sobretudo, a violência institucional de gênero, que é quando a mulher sofre violência por parte das instituições que, na verdade, deveriam protegê-la. Então, nós temos que tomar providências, sim, no âmbito do Tribunal de Justiça. A gente tem um centro de apoio às vítimas de crimes que foi criado por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Ele fica no primeiro andar do tribunal. Esse é um centro de apoio a vítimas de crimes de qualquer natureza, não apenas no âmbito da violência doméstica. A mulher pode ir lá, qualquer pessoa que foi vítima de crime, a mulher pode ir lá, que ela vai ter ali todas as informações sobre o seu processo judicial e os encaminhamentos para a rede. A falta de informação também foi falado, querida deputada Renata Souza, pela Yasmin, pela Vanessa e também pela... Perdão o nome da... Pela Deise. A falta de informação, pesquisa recentemente realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, um pouco antes da pandemia, essa pesquisa foi detectado que grande parte das mulheres saem das audiências no Tribunal de Justiça sem saber o que aconteceu com o seu processo. Muitas mulheres não sabem nem quem era o juiz ou a juíza, quem estava fazendo a sua defesa ou se não havia. Ela sai completamente sem informação. E, por isso, o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou agora que todos os juízes e juízas que ingressam na carreira têm que passar 480 horas fazendo um curso de formação inicial com conteúdos de gênero, explicações sobre o que é patriarcado, entender e compreender todos os tratados de direitos humanos, isso por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Além do treinamento obrigatório em relação ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. que eu digo mais, esse protocolo não é só para o poder judiciário, juízes e juízas, esse protocolo é para a polícia também, é para a OAB também, é para a defensoria pública e, sobretudo, para as mulheres conhecerem e exigirem dos seus operadores da justiça que atuam com o seu processo a sua aplicação, porque assim diz o CNJ, e isso tem sido uma empreitada difícil que nós, mulheres, estamos fazendo no poder judiciário, existe um grupo muito aguerrido de mulheres que fazem parte do núcleo de gênero, direitos humanos e acesso à justiça da Escola Nacional, somos 12 magistradas, além de mulheres e juízas do campo do direito trabalhista, do campo da justiça federal, militar, eleitoral, que fizemos o protocolo para julgamento e agora esse movimento, digamos assim, não só da participação feminina no poder judiciário, que ainda nos órgãos de cúpula são muito poucas as mulheres, assim como no Congresso Nacional, mas, sobretudo, que a justiça chegue a quem precise, sobretudo as mulheres e as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, sobretudo as mulheres negras, as mulheres indígenas, que agora estão sofrendo enormemente com a questão do aquecimento global, e ontem estava lendo um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que dizia que grande parte do aquecimento, das queimadas, tudo o que está acontecendo no âmbito da floresta no Brasil está impactando de forma diferenciada e muito mais as mulheres indígenas. Pela seca dos rios, elas perdem alimentos, doenças incomuns aparecendo, elas estão perdendo, a insegurança alimentar, isso atinge enormemente as mulheres mais vulneráveis do nosso Brasil. Então, dentro dessa linha, o Conselho Nacional de Justiça vem editando resoluções para que a justiça seja mais acessível, para que a justiça seja mais democrática e democracia, representatividade, enquanto mais mulheres estiverem nos espaços de poder, não só no legislativo, no executivo e no judiciário, é que as mulheres vão se sentir representadas e essa política vai mudar no âmbito nacional. Então, meu recado aqui fica nesse sentido, de se exigir a cobrança da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e exigir que a Convenção de Belém do Pará seja aplicada por todos os órgãos que cumprem e que são os aplicadores da lei, toda a rede de enfrentamento, sobretudo do sistema de justiça, que tem obrigação de prestar um serviço de qualidade para todas as pessoas, sobretudo as mulheres em situação de violência. Muito obrigada, querida deputada. Muito obrigada, desembargadora Adriana. muito importante a sua fala, porque muitas vezes essas mulheres não se sentem acolhidas no sistema de justiça, inclusive com protetivas negadas e colocam essas mulheres numa situação extremamente delicada e esse acompanhamento exatamente do processo é fundamental, como já relatou aqui a querida Deise. Então, é um alento ter a senhora como parceira nesse processo, porque eu não tenho dúvida que o sistema de justiça precisa se obrigar a se despir do sexismo, do machismo, da misoginia, que também tem nessas instituições, para que a gente possa ter essas mulheres também acolhidas no seu direito, do seu direito de ter direito. Então, muito obrigada, desembargadora Adriana, pela excelente fala. A senhora vai precisar se retirar, não é isso? Eu fico mais um pouquinho até meio-dia e eu posso ficar. Depois eu tenho que eu tenho uma hora. Tá bom. Então, muito obrigada. A doutora Carla. doutora Carla. Calma aí. Carla Araújo? Tá. Ela que precisa sair meio-dia. Então, Carla. Aqui. Doutora Carla, por favor. Senhora Carla Araújo, do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A senhora tem aí cinco minutos. Já agradeço antecipadamente a presença da senhora aqui conosco. Bom dia a todas as pessoas presentes, a todas que nos ouvem por meio do YouTube ou do sistema digital, que vão nos ouvir posteriormente. Eu inicio minha fala cumprimentando a deputada Renata Souza pela iniciativa, pela possibilidade de nós ouvirmos as mulheres que foram vítimas. e aí cumprimento a Deise, a Vanessa, os equipamentos públicos, presentes e todas as pessoas que integram a rede de enfrentamento. Momentos como esse são fundamentais, como eu disse, para escutar. Hoje em dia, nós queremos falar muito e escutamos poucos. E é com a oitiva que se faz a melhora do serviço, a melhora do atendimento, de acolhida. e é o que nós queremos, acolher aquela mulher que sofre violência. Eu sou do Ministério Público, integro algumas estruturas internas da instituição e gostaria de pontuar que, primeiro, denúncias podem ser feitas por nossa ouvidoria. Então, eu ouvi aqui, ouvi algumas falhas que ocorreram no sistema de justiça, quando foi pontuado sobre protetivas, sobre não acolhimento, sobre delegacia de polícia, sobre polícia militar. Então, denúncias podem ser feitas através da nossa ouvidoria, de forma presencial, ou pelo formulário da internet, ou por telefone. O Ministério Público é um órgão que está aberto e tem como uma das suas funções ouvir a população. E, depois disso, depois da OITIVA, tomar as providências que forem cabíveis, as providências que são necessárias. Nós também temos um núcleo de apoio à vítima, tal qual foi dito pela desembargadora Adriana, que tem um núcleo de apoio às vítimas no tribunal. O Ministério Público também tem um núcleo de apoio às vítimas. E, aí, nesse momento, que eu quero fazer uma reflexão. Nós estamos no agosto, Lilás, mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Muitas pessoas dizem que é o momento de comemorar, de celebrar. Não, eu acho que é o momento de refletir o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim. Sem dúvida, a Lei Maria da Penha foi um avanço e, nesse sentido, nós tivemos outras leis nos últimos anos, como a Lei Maria na Ferra, já que estamos tanto aqui falando de violência institucional, foram avanços, conquistas do direito da mulher, mas ainda há muito pela frente. Mas eu também não posso deixar, nesse momento, além de ouvir as reclamações, também reconhecer que muitos desses órgãos que estão presentes hoje aqui ou não, as pessoas são envolvidas e têm como propósito ajudar, acolher e fazer o melhor para aquela mulher. Então, eu acredito que esse espaço hoje aqui e o uso dele para isso não é só para ouvir críticas, mas eu estava ontem com a desembargadora Adriana ouvindo essa pesquisa formulada pela FGV e um ponto me chamou a atenção. Foi um percentual alto das mulheres, e na maioria são mulheres que estão nessa sala, que estavam na pesquisa e que estão no enfrentamento da violência doméstica, mas como essas mulheres buscam uma capacitação, uma melhora do equipamento, uma melhora do serviço. Então, eu quero reconhecer esse atendimento, dizer que o Ministério Público vai na esteira de outras instituições que compõem a rede, fortalecendo a rede de enfrentamento. Então, a delegacia é uma porta de entrada, um centro de referência é uma porta de entrada, Casa Omerinda é uma porta de entrada, o judiciário, embora não seja oficialmente uma porta de entrada, tem um núcleo ali de apoio às vítimas. Então, existem várias opções. Eu costumava dizer isso para os meus alunos, na época que eu dava aula, se bater em uma porta não dá certo, vamos bater na outra porta. Eu sei que existe uma revitimização, mas o que a gente sentiva é que a mulher nunca desista, que ela siga em frente. Não obstante, a gente lamente quando uma dessas portas estão fechadas. E, já caminhando para o fim da minha fala, um dos pontos que nós trabalhamos no Ministério Público é a informação. E aqui eu vou distribuir para a mesa, vou pedir para a minha funcionária distribuir para vocês. Se a mulher não tem informação, se todas as pessoas não têm informação, mas nós estamos, nesse momento aqui, falando de violência contra a mulher, se a mulher não tem informação, ela não tem como efetivar os seus direitos. Então, nós formulamos uma cartilha, basicamente com imagens, como vocês vão poder ver, se não tiver para todas, ela está disponível no site do Ministério Público, também no formato digital, mas uma cartilha que, já na sua capra, ela traz toda a diversidade, com mulheres de idades diferentes, origens, raça, corpo, etnia, mulher com deficiência, uma mulher trans, criança, idosa, mostrando que todas as mulheres podem ser vítimas de violência e todas as mulheres estão representadas nessa cartilha. Uma das últimas imagens é exatamente a violência institucional, de modo que a mulher possa se perceber, muitas vezes, que ela é vítima de um sistema, um sistema que falha, e que, se ela não souber os seus direitos, ela não tem como lutar por eles. Então, nós, no Ministério Público, estamos distribuindo essa cartilha e fazendo capacitações em todas as estruturas, atendendo todos os convites e nos colocando aqui à disposição para fomentar e incentivar a capacitação de todas as pessoas envolvidas no enfrentamento e no combate à violência doméstica. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Carla Araújo. O Ministério Público é essencial nesse debate. A gente sabe o quanto que é importante, porque é quem oferece a denúncia, no final das contas, e a gente sabe o quanto que todo o sistema de justiça precisa estar interligado e adequado com os ouvidos muito abertos para as nossas mulheres, para esses desafios colocados. Porque a gente fala tanto dos avanços da lei Maria da Penha e a senhora trouxe esses elementos, mas são avanços que, muitas vezes, eles só estão com os olhares observando o processo de punição, punitivista em si, e a gente não vê a prevenção como algo tão fundamental. Porque, depois que essa mulher é morta, o que faz? A gente já tem uma geração de órfãos dessas mães que foram assassinadas por companheiros, ex-companheiros, enfim, pelos seus agressores. E precisamos lembrar que 25% do feminicídio é exatamente com arma de fogo. Isso também é um debate que a gente precisa ressaltar com relação a todo o processo de acesso e de flexibilização do acesso a armas de fogo, isso depõe exatamente contra a vida das mulheres. Então, é importante que esse debate também esteja em todos os âmbitos das discussões que nós possamos travar, porque é essa mulher que vai ser vítima. Então, a arma dentro de casa, que supostamente seria para a proteção da família, vira mais um elemento para ameaçar essa mulher, quando não muito, matá-la. Então, é muito importante a gente trazer esses debates. E agora, eu gostaria de convidar a vereadora Luciana Boatê, que está aí com o horário apertadinho, para que possa fazer as suas considerações, dado que, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado com muita importância o trabalho, desde a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada, pela vereadora Mônica Benício, mas também os trabalhos da Luciana Boatê com relação à violência contra as mulheres. Então, a vereadora Luciana Boatê tem a fala. Obrigada, deputada Renata Souza. Souza, eu queria saudar todas as autoridades aqui na mesa, da pessoa da desembargadora Adriana Ramos, que faz um trabalho incrível, que bom vê-la agora como desembargadora, são tão poucas mulheres nesse espaço de poder. Márcia, defensora, Carla, do Ministério Público, as deputadas, as duas mulheres que vieram corajosamente aqui trazer seus relatos também, a doutora Gabriela, da delegada Gabriela, da major que também representa a Polícia Militar e todo esse arcabouço institucional que está aqui tão bem representado nessa mesa. Em primeiro lugar, justificar que eu vou ter que sair, porque justamente em decorrência da violência sofrida pela vereadora Mônica Benício, eu vou substituir, eu irei substituí-la numa reunião agora lá na Câmara. dizer da importância aqui desse espaço, nós pensarmos políticas para as mulheres, porque o que se tem visto ao longo e ao final desses quatro anos de desgoverno Bolsonaro tem sido um agravamento das condições de violência sofrida por mulheres. Essa lógica machista, esse governo que durante quatro anos proclamou essa mulher submissa e que fez reafirmações de violências, ele está nos trazendo um legado muito complicado aqui, ainda que agravou a situação das mulheres nesses últimos anos. Então, dizer que lá na Câmara, a gente quer estar junto, deputada Renata, com esse excelente trabalho que vossa excelência vem desenvolvendo aqui na Câmara, é muito importante essa articulação, essa institucionalidade que possa estar dialogando nesses espaços, justamente na escuta das vítimas e nas críticas que precisam ser colocadas para o aprimoramento do serviço. Então, dizer que lá na Câmara temos a Comissão Permanente da Mulher, que é presidida pela vereadora Mônica Benício, eu estou presidindo uma comissão especial que também está pegando o foco das denúncias e do acolhimento das vítimas, a gente está com uma central, que é a Central Acolher, que a gente está recebendo por zap informações e encaminhando para a rede, para os serviços, para quem quiser anotar aí, o nosso número é 999-400-180. não queremos substituir nenhum serviço, mas é uma forma também de a gente receber as informações para também elaborar políticas públicas e poder estar articulando e fortalecendo essa rede. Em especial, também, eu queria trazer, a partir dessa escuta que estamos fazendo, uma questão que foi mencionada ainda aqui indiretamente, que é a questão da atuação da polícia e, em especial, da delegacia das mulheres na Zona Oeste. A gente sabe que a Zona Oeste é metade do território da cidade do Rio de Janeiro, precisamos aqui, eu estou também em uma comissão na Câmara que está lutando pela implementação da DEAN de Campo Grande, sabemos que, supostamente, uma pedra inicial, o início de obra teria ocorrido, mas não é possível que nós tenhamos um serviço que só vai funcionar em termos de acessibilidade para metade das mulheres do Rio de Janeiro. Ou seja, ou a gente vai investir em uma rede de atendimento que inclua a Zona Oeste, que inclua uma delegacia, que não pode ser só em Guaratiba, precisa ter a de Campo Grande, precisa ter outras delegacias na região, pois a gente sabe, inclusive, que essa mulher que vive na Zona Oeste, na maioria, vai ser uma mulher preta trabalhadora, que vai sofrer mais o assédio no transporte, inclusive, porque vai precisar passar mais tempo no transporte para chegar aqui no centro do Rio de Janeiro, e sabemos como que esse acolhimento é tão necessário nesse primeiro momento que a mulher busca essa atenção. Então, que possam render bons frutos aqui dessa fala de hoje, não quero me alongar, mas dizer também desse nosso esforço, em especial no combate ao assédio, um PL que a gente protocolou, que visa combater o assédio nas casas noturnas. Então, depois também, quem quiser saber mais informações, a gente está aí divulgando, porque é essa questão do primeiro momento, e eu como pesquisadora, como advogada, como professora, acompanho isso há muitos anos. Ou a gente precisa garantir que aquela mulher tem um incentivo para ir nas autoridades, para buscar ajuda, ou ela vai acabar desistindo de fazer essa denúncia e vai ter um esquecimento traumático, porque ela não vai superar aquela violência e nem ela vai conseguir evitar que outras mulheres também sofram a mesma violência que ela. Então, esse atendimento, esse acolhimento inicial, essa recepção, em especial, pela polícia, e aí eu sei que a doutora Gabriela fica aqui um pouco na berlinda, porque também é difícil esse papel, nós precisamos ter contratação de policiais mulheres. Não adianta achar que a gente vai garantir atendimento em qualquer delegacia, por mais especializada que seja, somente por homens. Essa é uma demanda constante e a gente precisa justamente garantir essa chegada e o acolhimento nos espaços. Mas eu queria parabenizar, porque eu sei que todas aqui realizam um trabalho muito importante, é uma articulação, um fortalecimento coletivo que vai nos levar a uma melhoria concreta dessas condições no futuro. mas eu queria deixar essa minha fala em relação à Zona Oeste, porque a gente tem escutado muito essa demanda, a gente precisa reforçar, certamente, a deputada Renata Souza está tocando aí e vai poder fazer um bom trabalho com isso. Obrigada e desculpem se eu tenho que me asentar nesse momento. Bom trabalho para todos. Muito obrigada, vereadora Luciana Boatê. Importante dizer também, informar que, obrigada, Luciana, informar que o nosso projeto de lei sobre as tendas violetas, ele está, nesta semana, no dia de hoje, se não me engano, na pauta de debate da Assembleia Legislativa, que é justamente os eventos públicos, a gente poder contar com um aparato público de rede de proteção para essas mulheres. Então, é um debate fundamental. a gente tem ali algumas emendas, deputada Carla, que tentam já desconfigurar o projeto, enfim, tentam não acolher de maneira equânime as mulheres trans. Então, eu fico muito preocupada também com a tentativa de desvirtuar um projeto que é tão importante, fundamental, construído aí a muitas mãos, mas também há exemplo do que foi o que ocorreu em Barcelona, com essas mulheres sendo assediadas e estupradas também em eventos públicos e também em bares, como ocorreu ali com aquele jogador de futebol, e a gente ficou comovido mundialmente com aquela mulher vítima de estupro. Então, esse é um debate fundamental e nós faremos esse debate hoje no plenário da Assembleia Legislativa. Bom, eu quero aqui também anunciar a presença da Thais Rodrigues do mandato da vereadora Janilce Magalhães de São Gonçalo. Importante dizer que São Gonçalo também é um dos epicentros da violência contra a mulher, inclusive uma das casas da mulher está prevista para a cidade de São Gonçalo junto com o governo federal nesse sentido. Então, Janilce, é importantíssima. Pois não? Ah, eu vou anunciar aqui. agradecer a presença da senhora Marisete Ramos do mandato da deputada Franciane Mota, Celca Vacante do mandato da deputada da vereadora Luciana Boatê, da Yasmin Farias da AERJ, da Priscila Emanuel do Mulheres em Ação do Complexo do Alemão. Muito obrigada pela presença de vocês, é fundamental. Suelen Rocha do Movimento Negro Unificado, da Júlia Vilena da UEE do Rio de Janeiro, da Mariana Nepomuceno do Movimento de Mulheres Olga Benário, Bayron Tadeus do Movimento de Luta de Classe, obrigada pela presença, Juliana Nunes Gomes, vice-presidente da UBS, Eduardo Fernando Soares das Brigadas Populares, Andréia Vieira, vice-presidente do Conselho de Segurança de Duque de Caxias, Fátima dos Santos, do Cedim e do Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Nilvana, Nivalma, desculpa, Cristina do Coletivo Minas da Baixada, Rede de Pretos de Iguaba Grande, e da senhora delegada Gisele do Espírito Santo. Muito obrigada pela presença. E convido agora... E a senhora Ângela chegou, a gente vai aqui fazer daqui a pouquinho a substituição da mesa, porque algumas pessoas vão precisar se ausentar. A gente tem aqui também presente a senhora Vânia da Sílvia, vice-presidente do Grêmio Recreativo Gato de Bom Sucesso. Muito obrigada. As escolas de samba também, nesse sentido, é fundamental para que a gente possa atuar contra o assédio no Carnaval e nos sambas em geral. A senhora... A doutora Débora Rodrigues, titulada de Ande São Gonçalo, delegada. A senhora Débora Amorim, do Movimento Caxias, coalizão negra por direitos. E daqui a pouco eu vou anunciando outras mulheres aqui também. Então, convido a senhora Gabriela Von... E aí você fala o seu sobrenome, cadê ela? Todo mundo erra, deputada. A senhora Gabriela é diretora do Departamento Geral de Polícia, de Atendimento a Mulheres da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Diante de tantos questionamentos colocados, agora vai ser uma oportunidade importante para que a gente possa ouvir a senhora Gabriela. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Bom dia a todas e a todos. Queria muito agradecer o convite, deputada Renata. Obviamente que a gente não gostaria de estar aqui para falar de maus atendimentos, da mesma forma que a procuradora Carla falou que esse mês do Agosto Lilás é um mês de reflexão e não de comemoração, porque são tantas mulheres vítimas de violência. também é um momento de reflexão para nós que estamos na rede tentarmos entender o que precisamos melhorar, porque foram mais de 16 mil ocorrências realizadas no primeiro semestre de 2023 nas 14 deãs do Estado do Rio de Janeiro. Só que, em que pese sejam mais de 16 mil ocorrências que foram realizadas, foram mais de 11 mil medidas protetivas solicitadas, e, quando a gente fala esses números, a gente fala de números de vidas que foram salvas, porque a gente sabe que, quando a mulher consegue acessar uma delegacia, fazer o registro de ocorrência e ter a medida protetiva deferida, essa mulher está cada vez mais protegida, porque os números de feminicídios, quando a gente faz uma verificação, essas mulheres não tinham registro de ocorrência anterior nem medida protetiva. Então, a gente verifica que o registro de ocorrência e a medida protetiva deferida efetivamente salvam vidas. Mas, o único caso, como foi relatado aqui pela senhora Deise e pela Vanessa, a gente, obviamente, que a gente não quer ouvir casos de revitimização, principalmente no Madean, que é o próprio nome da delegacia fala, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. E, se chegam duas mulheres e falam que não foram acolhidas nessa delegacia, é óbvio que a gente precisa rever. E aí, a vereadora Luciana já saiu, mas, ser colocada na Berlinda não tem problema. estou aqui com a Tenente-Coronel Cláudia, com a delegada Tatiana, que está na Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Estado da Mulher. Nós somos servidoras públicas, então, nós estamos aqui, efetivamente, para servir à sociedade. E o nosso trabalho é o trabalho de proteção às mulheres. quando tem algo que não está correndo corretamente. É isso mesmo, deputada, é o papel de vocês, é o papel da sociedade civil organizada de cobrar que nós que estamos numa posição de comando que possamos, sim, rever e melhorar essas práticas. Então, eu agradeço aqui a realização dessa audiência pública, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando, eu solicito, deputada Renata, que a senhora e a Comissão da Mulher da Alerje, quando tiverem conhecimento desses casos, que, por favor, encaminhem para a Polícia Civil, pode ser através do Departamento de Mulheres ou até mesmo pela Corregedoria de Polícia, porque a gente corta na carne. Nós tivemos, se não me falha a memória, foi em 2022 um chefe de delegacia da DEAN Jacarepaguá que ele foi acusado de ser um agressor de violência doméstica. Eu sei que a delegada titular à época, a doutora Gisele Espírito Santo, está aqui e foi cortado na carne. A gente, da Polícia Civil, não tem medo de que, se estamos errando, precisamos nos corrigir. Então, da mesma forma que já teve acusação de que o chefe de investigação era um agressor de violência doméstica e ele foi retirado, foi processado e respondeu na Corregedoria de Polícia, policiais que não atendam as mulheres vítimas de violência de forma correta e que revitimizem essas mulheres, eles também serão, da mesma forma, devidamente punidos pelas atitudes que eles tomam. Então, a gente agradece. Eu gostaria de também, na mesma, na fala da vereadora Luciana, dizer que a DEAN de Campo Grande está voltando para o bairro de Campo Grande, sim. Quem trabalha com licitação de obra pública sabe como é demorado e como é complicado, mas a gente já teve a empresa vencedora, essa obra começa agora, estamos na fase de verificar toda a planta base da delegacia, então, a gente acredita que essa subnotificação na região da Zona Oeste irá diminuir bastante, ou seja, os números de ocorrência na Zona Oeste irão aumentar, porque, com fácil acesso, essas mulheres que não estavam conseguindo acessar a delegacia irão conseguir, e é esse o nosso objetivo mesmo. E também, esclarecendo, com relação ao quantitativo de policiais mulheres, infelizmente, nós não chegamos dentro da nossa instituição a 25% do efetivo, nós não temos esse quantitativo, então, a gente solicita, clama, pede para que as mulheres façam concurso público para a polícia civil, sim, porque a gente quer isso mesmo, que mais mulheres ingressem em todas as carreiras com relação a perita legista, porque perito legista, realmente, o quantitativo de homens é muito grande, eu estou aqui com um número, deixa eu ver, porque eu tomei a cegueta, mas achei, são 110 peritos legistas homens e 47 peritos legistas mulheres, só para vocês terem uma noção, então, infelizmente, mesmo que a gente tente que essas vítimas de violência sejam atendidas sempre por policiais mulheres, a gente não consegue, por quê? Porque o efetivo da polícia civil é um efetivo masculino, a nossa instituição, as polícias, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, as polícias, elas têm essa característica de serem masculinos, por quê? Porque são ambientes que nós, mulheres, não acessávamos, não é, Cláudia? São ambientes em que sempre eram falados que mulheres não poderiam ser policiais, mas, da mesma forma, a deputada Renata também sabe da luta que é para as mulheres serem políticas, a gente sabe também que, no ambiente de políticos, são, de maioria, homens, então, assim, são espaços ainda que as mulheres precisam acessar, que as mulheres precisam conquistar os seus espaços, mas a gente está aqui na luta, como eu falei, a gente a gente tem lutado muito, a gente tem trabalhado muito, os erros, eles são para ser apontados, sim, a gente corta na carne, sim, dentro lá do Instagram do Departamento de Mulheres, vocês conseguem acessar para o e-mail do departamento para a gente receber reclamações, críticas, sugestões e elogios também, porque, de vez em quando, a gente também receber um carinho também faz bem, mas eu me coloco aqui em ter a disposição, como eu falei, a gente está aqui para melhorar o serviço, porque o papel do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher é, efetivamente, se combate à violência contra a mulher e não revitimizar. Eu costumo até falar para o policial civil, que eles falam ah, mas eu não sou psicólogo. Sim, nós não somos psicólogos, nós não somos formados nem psicologia nem assistência social, mas nós temos que ter, no mínimo, empatia com essa mulher vítima de violência. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Gabriela. Superimportante. E só uma pergunta que eu esqueci de fazer para a senhora. Tem hoje, quais são as delegacias que estão atendendo em 24 horas? A gente tem disponível hoje no Ritim? Foi até bom você tocar nisso, Renato, porque, na verdade, as DEANs do Rio de Janeiro sempre funcionaram 24 horas por dia, todos os dias da semana. O que a gente não tem são delegadas 24 horas por dia. As delegadas, elas trabalham durante a semana no horário de expediente. E aí, os casos flagranciais, eles vão para a central de flagrante no horário noturno, sábado, domingo e feriado. Mas a DEAN não para de funcionar. É importante a gente esclarecer isso e até também... Eu não sei se foi a desembargadora Adriana ou se foi a procuradora Carla que falou, mas é importante da mulher ter conhecimento dos seus direitos. porque tem que ter conhecimento de direito para poder reivindicar o que não está sendo feito de acordo. Então, é bom a gente esclarecer isso porque não existem delegados homens nas DEANs. Então, quando vocês são atendidas numa DEAN por policiais homens, não tem delegado. Ali serão só inspetores ou investigadores. Delegada, a gente só tem delegada mulher conduzindo uma DEAN. Por quê? Porque é bom a gente colocar que, num espaço em que a gente tem para proteção a mulher, seja uma delegada mulher que esteja no comando. Como eu falei, a nossa instituição é muito masculina. Então, para a gente marcar realmente aquele espaço de poder, porque isso é importante, a gente coloca delegada mulher para comandar a DEAN. Então, quando vocês forem atendidos por homens em DEANs, nunca serão atendidos por delegados. O único caso é, mas aí nem será na DEAN, será na Central de Flagrantes, deputada, que a ocorrência vai ser conduzida à noite ou final de semana para a Central de Flagrantes. Mas a DEAN não para de funcionar. 24 horas por dia, todos os dias da semana. Obrigada. Muito obrigada pelo esclarecimento, senhora Gabriela, que tem sido uma parceira incansável da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia Legislativa. Reconhecemos, sim, o esforço da senhora, inclusive, nas respostas imediatas que a senhora sempre nos dá. Então, é superimportante que a gente tenha o reconhecimento do quanto que o Estado em si é falho, também por uma estrutura, a gente precisa de mais concursos públicos para que essas mulheres possam disputar esse espaço e garantirem que entrem na Polícia Civil, inclusive. E eu fiquei bem escandalizada com o número de ocorrências. Senhora Gabriela, 16 mil ocorrências só no primeiro semestre de 2023 com 11 mil medidas protetivas. Vocês entendem o tamanho da violência contra a mulher? Deputada, posso interromper a senhora só no momento, porque eu também gostaria de trazer um outro número, e aí é um número para a gente reforçar o quanto é importante essa Lei Maria da Penha e o quanto é importante toda essa política pública para a proteção da mulher, que a mulher realmente é vítima, porque eu tenho visto algumas pessoas, deputadas, falarem que as mulheres estão usando a Lei Maria da Penha para desvirtuar e para... E aí eu trago aqui um número só para a gente ver, foram mais de 16 mil ocorrências de casos de violência contra a mulher e apenas, deputada, apenas 38 registros de denunciação caluniosa. Ou seja, apenas de uma dimensão de 16 mil, eu sou bem ruinzinha de conta, Cláudia é boa, Cláudia é boa de conta, mais são 0,0002% de mulheres que foram e mentiram na delegacia de mulheres. Então, é inadmissível que falem que as mulheres estão procurando as DEANs ou qualquer outro meio de proteção para se vingarem dos homens ou usarem da lei de forma equivocada. a senhora me desculpe, mas eu precisava falar isso porque isso é a gente reforçar que a luta dessas mulheres que estão no movimento de mulheres é que são mulheres que estão realmente sofrendo violência. A gente não pode deixar de trazer esse número, a gente trabalha com número, com dados estatísticos, então, são, nesse montante de mais de 16 mil ocorrências, apenas 38 mulheres foram, responderam por terem ido na delegacia comunicar um crime de maneira falsa. Então, deputada, eu não sei de onde que tiram, que tem uma grande maioria de mulheres que estão usando equivocadamente a lei, mas eu não poderia também aproveitar essa fala para ir em defesa realmente de que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, é um trabalho que realmente salva vidas, como eu falei. Muito obrigada. Excelente, doutora Gabriela, excelente, porque isso a gente está ouvindo de uma delegada de polícia que está trazendo elementos, provas científicas de que o número de mulheres que vão lá se vingar do marido é irrisório, não dá para a gente dizer que as mulheres estão mentindo diante de uma violência que elas foram acometidas. Então, é falsa, é mentirosa, é falaciosa a tentativa de dizer que mulheres mentem na situação de violência contra as mulheres. Então, muito obrigada pelo seu esclarecimento. É importante dizer aqui que todas essas medidas protetivas e eu fiquei realmente assustada com só esse primeiro semestre porque também foi um primeiro semestre de muita violência, de muito feminicídio no âmbito do estado do Rio de Janeiro e, de fato, vidas de mulheres estão sendo salvas quando a gente tem aí uma ação tão contundente, uma pessoa tão comprometida quanto a senhora, doutora Gabriela. Muito obrigada. Dizer aqui que a doutora Ângela Quimbango já está aqui conosco do Coletivo de Advogadas Pretas Associação de Advogadas Pretas da OAB e eu convido agora para fazer o uso da fala a senhora Tatiana Queiroz, superintendente da Secretaria Estadual de Mulher do Estado do Rio de Janeiro. A senhora tem cinco minutos, por favor. Obrigada pela presença. Cinco minutinhos, vamos lá. Obrigada a todos pela presença de hoje. Nós estamos hoje apresentando, vamos apresentar um pouco do que é a Secretaria Estadual da Mulher. Renata, te agradeço muito o convite e estive lá na Maré, que é a sua área. Fiquei muito surpresa com o equipamento que eles têm, que vocês têm lá e que seria muito interessante replicar para outras favelas, o mesmo formato. Eu, como delegada de polícia, dificilmente eu tinha acesso à favela da Maré, mas hoje a gente consegue circular bem e tem acesso aos equipamentos. Queria também fazer uma saudação a todas as mulheres da mesa, porque, antes de autoridades, somos mulheres e, como mulheres, todas nós já sofremos algum tipo de violência, qualquer tipo. tivemos algumas mulheres aqui na mesa que provavelmente sofreram violência do pai, violência do tio, mas isso fica no passado. Hoje nós somos autoridades e enfrentamos qualquer tipo de violência. A Secretaria da Mulher, ela veio, a Secretaria Estadual da Mulher, ela veio para cumprir o artigo 8º da Lei Maria da Penha. O artigo 8º é realmente o estatuto, realmente a normativa da Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher trabalha com três pilares diferentes. Ela trabalha com a superintendência de enfrentamento à violência, que eu estou à frente, como delegada de polícia, eu trago a experiência tanto da polícia civil quanto da polícia militar, CEAP, a gente trabalha com toda essa rede de enfrentamento e combate à violência. Nós temos a autonomia da mulher e empreendedorismo, que hoje a gente fomenta a prática de capacitações através de parcerias. Nós firmamos uma parceria com a Faietec, então, a Deise, que sofreu a violência e está buscando uma vaga no campo profissional, ela tem acesso à vaga da Faietec. Nós trabalhamos com relações institucionais, que quero fazer uma saudação à nossa superintendente, Aline Inglês, que é a superintendente de relações institucionais e pede à IASMIN o número do processo, que a gente vai ter acesso à PGE e a gente vai, com certeza, dar um andamento a esse procedimento e a gente gostaria de visitar o seu equipamento. Dito isso, a gente queria apresentar alguns números também, não é, Gabriela? Porque a rede, ela deve ser fortificada. Então, a Secretaria da Mulher, ela nasceu, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lançou a Secretaria da Mulher justamente para a gente criar um pacto de enfrentamento à violência que foi lançado no dia 8, no dia 7 de agosto desse mês. Ou seja, um pacto de todas as secretarias do Estado que se comprometem a cumprir 112 ações voltadas ao enfrentamento contra a mulher. Então, isso é um pacto e a gente quer trazer também a sociedade civil, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, a gente quer trazer o Judiciário, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, estão todas aqui na mesa, todas parceiras nossas, fortificando a rede. Nós fizemos, nós impactamos com as campanhas da Secretaria da Mulher Ouvir o Não Respeite a Decisão mais de um milhão de pessoas. Ou seja, mais de um milhão de pessoas hoje sabem que não é... Ouvir o Não Respeite a Decisão pelo Não contra a violência, não violência contra a mulher, me perdoem. Nós tivemos 2.760 atendimentos nos Cianes. A Secretaria da Mulher possui três equipamentos, o Cian Marcialira, aqui no centro da cidade, Baixada e Campo Grande, Queimados. O Marcialira foi revigorado e reinaugurado também no dia 7 de agosto, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha. Totalmente estruturado, totalmente imobiliado, tudo novinho. Quem quiser fazer a visita, as portas estão abertas. E nós tivemos 645 servidores municipais capacitados pelos nossos programas das relações institucionais. Ou seja, nós conseguimos capacitar quase mil pessoas, além dos nossos equipamentos. E aí, complementando a fala da... Meu Deus, esqueci o seu nome. Vanessa. Vanessa. Nós iniciamos a campanha do Não Dê Carona ao Assédio, junto com a Secretaria de Transportes, que a gente procura fomentar nos transportes públicos a implantação de um protocolo. E eu não sei se vocês têm conhecimento do protocolo adotado pela L'Oreal, que também iniciou a campanha já tem um tempinho, e a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro está em parceria com eles, a Secretaria Municipal da Mulher, a Joyce Trindade, que é um protocolo 3D, que a gente consegue... 3Ds, que a gente consegue... que a gente consegue que os passageiros documentem, denunciem e possam ter uma atitude positiva no caso de um tipo de violência que é uma importunação sexual. Acredito que todas nós que usamos transporte público já tivemos essa triste experiência. E, Renata, fico feliz que a Assembleia esteja criando a lei, hoje, a lei de assédio, de combate a assédio nas boates. Hoje, a Secretaria da Mulher tem um protocolo de ação que a gente entra nos grandes eventos. Nós temos a parceria com a Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo. Hoje, a Secretaria de Turismo tem um programa que é o Rio Continua Lindo e Perto, que todos os eventos da Secretaria de Turismo, a Secretaria da Mulher está presente fazendo a campanha do Ouvir ou Não e Respeite a Decisão, capacitando todos os seguranças daquele evento e entrando com uma sala de acolhimento. Então, qualquer mulher vítima de assédio em sentido lato, vítima de estupro, de importunação ou de qualquer outro crime, seja acolhida no momento do evento e que ela não perca o evento, que ela continue no evento. Então, estamos adotando também o selo da mulher mais segura. O evento que adotar, que tiver esse selo, terá alguns requisitos que o Estado vai beneficiar daquele evento. Então, a Secretaria da Mulher está trabalhando com as polícias civis e militar, junto com a Patrulha Maria da Penha, nós temos o Rei de Mulher, que a gente está realinhando o aplicativo Rei de Mulher para aumentar as denúncias, a gente conseguir abarcar mais denúncias ali. E a Secretaria da Mulher segue firme com todos os poderes do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço muito o momento de fala. Uma boa tarde a todas. Muito obrigada, senhora Tatiana. E que bom que esteve na Maré. Acho que a Maré, a gente tem aqui a presença da senhora Antônia Carmen de Souza, que é da Casa das Mulheres da Maré. A gente sabe que a Maré é uma cidade dentro da cidade. São 140 mil moradores. Se a Maré fosse reconhecida como uma cidade, ela estaria ali na 21ª cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando aí que a gente tem 92 cidades. Ou seja, a Maré, de fato, precisa ter aí um olhar especializado. E que bom que a senhora pôde observar. Na próxima semana, e aí já fica o convite aqui, na próxima semana faremos uma audiência pública desta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre os impactos da Violência Armada na Vida das Mulheres. A senhora, inclusive, deve ter tido acesso aí à pesquisa realizada na Maré do quanto esses impactos fragilizam a saúde mental, fragilizam toda a vida dessas mulheres. A senhora gostaria de comentar? porque eu vou mandar uma foto para a senhora do meu final de semana lendo o estudo da Isabel, que é pesquisadora da Rede da Maré sobre esse assunto. E a gente pretende, com essa parceria com a Maré, levar algumas ideias para outras favelas. Porque a gente tem que replicar, temos que ser multiplicadores das boas ideias. Então, a Maré traz muitas boas ideias. Então, foi um prazer ter ido lá. As meninas também foram na Secretaria da Mulher, estivemos lá, tomamos um café. Liliane deve ter tido filho agora, porque ela estava grávida. Estava, não é? Então, fica aqui o meu carinho pela comunidade da Maré. Muito obrigada, senhora Tatiana. Inclusive, convidando aqui o Ministério Público, a Defensoria Pública e todos aqueles que estão envolvidos aí no debate com relação à vida das nossas mulheres para a próxima audiência, que será exatamente essa pesquisa que a Isabel irá apresentar com relação aos impactos da vida, na vida das mulheres, com relação à violência armada, algo tão urgente e necessário. E aí, acabei de receber aqui, doutora Gabriela, uma notícia de que um homem armado invadiu uma escola em Campo Grande atrás da ex-companheira. Olha isso. E quando a gente estava falando aqui da urgência da delegacia em Campo Grande, enfim, zona oeste, Baixada, a gente tem aí uma necessidade de um olhar mais aprimorado para essas localidades. e lembrar que a gente tem oficiado constantemente o governo do Estado, a Secretaria das Mulheres é, de fato, uma oportunidade da gente ter políticas direcionadas concretamente para a vida das nossas mulheres e, portanto, a gente precisa também de uma ação conjunta para garantir que o governo do Estado coloque as mulheres no orçamento do Estado. Então, uma secretaria que precisa prescindir de um orçamento que garanta essas campanhas permanentes, que garanta a atuação nos territórios. É isso que a gente tem conversado, inclusive, com a secretária, senhora Eloísa, nesse sentido. E aí, quero agradecer aqui a presença também da senhora Jéssica Loureiro, do coletivo Margaridas. Importante dizer que a gente teve uma manifestação gigante das Margaridas na semana que passou em Brasília, que demonstrou o quanto que as mulheres no campo vivem uma situação de vulnerabilidade, uma situação de extrema violência com relação aos grandes latifúndios e que a marcha das Margaridas demonstrou que as mulheres brasileiras estão organizadas na vida das nossas mulheres. Temos aqui a Sandra Ribeiro, do Fórum Estadual de Mulheres, a Marília Amaro e a Érica Priscila da Associação. Elas existem, muito importante. A gente fez uma audiência pública com relação ao sistema penitenciário e fomos até o Talavera Bruce para ver as condições das mulheres encarceradas hoje, em especial as mulheres grávidas nesse sentido, o quanto que a nossa comissão também tem se debruçado e é muito importante a instituição, elas existem, porque as mulheres têm, as mulheres que, por ventura, cometer algum ato infracional, cometer algum tipo de crime, ela é punida 10 milhões de vezes mais do que os homens. Por exemplo, não tem fila dentro dos presídios femininos. Se você vai num presídio masculino, a fila dá voltas. Então, essas mulheres, elas são punidas pelas suas próprias famílias, elas são punidas pela sociedade, elas são punidas de maneira muito pesada quando cometem um tipo de ato ilegal. Então, a gente olhar para essas mulheres na sua dignidade humana é fundamental. Então, elas existem, fazem esse trabalho de maneira muito concreta. E agradecer também a presença do Patrick e da Carolina Souza do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Agora, para a sua fala, a senhora Cláudia Moraes, coordenadora municipal da Patrulha Maria da Penha. A senhora tem cinco minutos. É coordenadora estadual. Estadual. Isso, a Patrulha Maria da Penha no estado todo do Rio de Janeiro. Obrigada, querida. Estava aqui. Obrigada. Obrigada, querida. A primeira coisa, eu queria agradecer à excelentíssima deputada o convite para participar dessa audiência pública. É muito importante. Trazer meus cumprimentos à Comissão da Mulher na Alerja. Ela é muito importante para o fortalecimento das políticas públicas e todos esses debates. Então, a gente precisa reconhecer essas parlamentares que compõem essa comissão que é tão importante para todas nós. E, assim, ouvindo tudo que a gente ouviu hoje, as falas das mulheres que estavam, estiveram em situação de violência. E, nesse momento, eu reforço aqui o ponto da doutora Gabriela, da doutora Adriana, da procuradora Carla Araújo, de todas as pessoas que me antecederam, de todas as mulheres que me antecederam. Porque, quando a gente fala da questão do enfrentamento à violência contra a mulher e quando a gente fala da participação dos serviços públicos, dos agentes públicos, é inaceitável que haja uma revitimização. E, aí, quando a gente fala de revitimização, e aí é importante que a população também saiba que violência institucional é um crime. É um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Então, quando a gente se empodera dessa situação, e aí o que a lei fala? O que a lei diz que é o crime de revitimização ou de violência institucional? é submeter a mulher a sucessivas... A vítima de violência, não só a mulher, mas adolescentes, idosos, qualquer pessoa, a excessivas reinquirições desnecessárias, a procedimentos desnecessários, abusivos ou qualquer outro. Então, quando a gente escuta relatos, como eu ouvi aqui, da Vanessa, da questão do assédio, quando a gente vê... E aí a gente vai no outro ponto, porque o atendimento revitimizante não é ensinado, ele não é pregado nas nossas instituições. Eu sou instrutora da Polícia Militar e da Polícia Civil também, que fiz parte de vários cursos de formação da Polícia Civil como instrutora de Sociologia. Na Polícia Militar, sou instrutora de Polícia de Proximidade, de Direitos Humanos. Aqui está o meu brevê da Cruz Vermelha, de Direitos Humanos. Eu tenho muito orgulho de ostentar esse brevê, porque eu me capacitei para ele e sou uma multiplicadora dos direitos humanos. Então, quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente trabalha a ética, quando a gente trabalha a legislação, o tempo todo a gente fala sobre isso. Então, quando a gente vê esses desvios, a gente tem que ficar atento, porque, quanto mais ele se repete, quer dizer que alguma coisa na nossa instituição a gente precisa fazer um realinhamento. Então, assim, quando a gente pensa nesse processo todo de conscientização e de capacitação, porque, quando a gente fala do profissional, principalmente da nossa área, mas essa violência institucional pode acontecer no hospital, pode acontecer numa UPA, pode acontecer num tribunal. Ela não acontece só numa delegacia ou só na presença de um policial militar. É todo o servidor que entra em contato com essa mulher. Renata, eu tive um caso recente que uma policial nossa, da Patrulha Maria da Penha, estava trabalhando num serviço do segurança presente no interior do Estado e uma mulher tinha sido agredida pelo marido grávida e ela vai conduzir a ocorrência e, quando chega no hospital, o médico vira para ela e fala o que a senhora fez para a senhora apanhar desse jeito. Na mesma hora, ela levanta e fala isso é violência obstétrica e não sei o que, resultado da história. Ele terminou de atender e o médico terminou o plantão dele no hospital. No hospital, não, na delegacia, desculpem. Por quê? Ela, na mesma hora, ligou o farol dela e falou assim, e ela não estava no serviço da Patrulha Maria da Penha, ela estava no serviço dela, na hora de folga dela, mas com esse olhar. E é isso que a gente precisa plantar no coração de cada servidor. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, quando a gente fala desse processo de capacitação, e isso está acontecendo tanto no âmbito do Estado, só para que se tenha uma ideia, a Polícia Militar criou uma disciplina específica dentro do curso de formação para atendimento de crimes contra a mulher e lei Maria da Penha, com toda a legislação, protocolos, com uma carga horária de mais de 20 horas-aula, e, logicamente, esse tema também é transversalizado em outras disciplinas, mas tem aquele momento que a gente vai falar só sobre isso. Essa capacitação, ela também se estende para a capacitação continuada, porque eu estou falando do policial que está entrando hoje, mas eu tenho aquele que está indo embora, eu tenho aquele que está no meio da carreira dele, tem policial que ingressou em uma Polícia Militar antes da Constituição de 88, gente, antes de uma lei Maria da Penha. Então, essas pessoas precisam estar... E, quando a gente fala de capacitação, não é só botar o policial, o agente, em uma sala e ficar lá lendo para ele lei, porque a lei todo mundo tem acesso, todo mundo pode ler. Então, a gente tem que passar para ele o conteúdo da lei, mas temos que sensibilizá-lo e também falarmos sobre responsabilização. Porque, quando não se age, como exemplo, uma situação que a gente tem que dizer, olha, quando a gente comete a violência institucional, a gente está ingressando no crime da lei de abuso de autoridade, no 15A. E, quando a gente fala isso, é o seguinte, olha, se você não está sensibilizado, se você tem preconceito, se você tem alguma coisa da sua vida particular, você não pode levar isso para o seu âmbito profissional. E é isso o tempo todo que nós fazemos. E, para isso, é importante que a instituição saiba. Porque nós aqui, eu, Gabriela, quando a gente vai para os espaços e ela fala, olha, a gente não tem problema de ser confrontada, porque é importante a gente receber esse feedback, a gente não se sente ofendida, a gente não se sente atacada, Renata, nesse momento, porque nós sabemos o que nós tentamos fazer, o que a instituição prega e que existem desvios. E desvios têm que ser apurados e responsabilizados. Então, nesse ponto, esse diálogo é muito necessário. Então, assim, quando a gente fala da sensibilização, da empatia, isso tudo está previsto nas leis, não é? Mas é algo muito difícil. E que a gente não pode fazer de uma vez só. Isso tem que ser o tempo todo, reforçando o tempo todo, olhando para esse profissional o tempo todo. E na Patrulha Maria da Penha, o nosso perfil é esse. A gente trabalha, eu sou coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, que é um programa da Polícia Militar, fez quatro anos agora. Nós já atendemos mais de 52 mil mulheres. Todas essas medidas protetivas que a Gabriela colocou, que foram solicitadas pela Polícia Civil, porque existem outras portas de entrada de medida protetiva, não só a Polícia Civil. Tem o aplicativo, Maria da Penha é virtual. E o que acontece? Essas medidas protetivas, pelo nosso convênio, vão para a Patrulha Maria da Penha da área de moradia dessa mulher, onde nós iniciamos o nosso primeiro contato, o processo de acolhimento. E esse processo é muito importante. Nesse momento, a gente faz o acolhimento, a gente avalia o risco dessa mulher, a gente analisa, caso essa mulher tenha vindo com o formulário de risco preenchido, a gente analisa o formulário de risco para a gente calcular o risco dessa mulher. se ela não vier com esse formulário, mesmo que ela tenha de repente respondido, aí a gente acaba tendo que fazer novamente, mas a gente, com toda a atenção, a gente só poderia responder novamente com a gente aqui, porque a gente precisa disso aqui para o nosso processo. Então, a Patrulha faz isso. E, apesar de nós termos um efetivo, a Gabriela falou aqui que o efetivo dela é de 20%, 25%, na Polícia Militar o nosso efetivo é em torno de 10% de mulheres, pela nossa estrutura da Patrulha Maria da Penha, que deve ser necessariamente composta por uma dupla, por um policial do sexo masculino e uma policial feminina, a gente tem hoje 47% de mulheres atuando na Patrulha Maria da Penha. Nós queremos 50%, mas a gente vem trabalhando para isso. Mas, para isso, a gente precisa que mulheres ingressem na polícia. E que, mais uma coisa, além de ingressar, não basta ser mulher. Porque, quando a gente fala de uma violência institucional, de uma revitimização, quando ela parte de uma profissional do sexo feminino, é muito pior. Porque a mulher não espera. Então, além disso, ela tem que ter perfil, não é isso? Ela tem que estar devidamente capacitada e ter as habilidades para aquela função. A gente não pode simplesmente colocar uma mulher porque ela é do sexo, do gênero feminino, ela vai necessariamente ter empatia com a mulher. Isso não é verdade. Infelizmente, a gente fala o tempo todo da sororidade, não é isso? Que é a irmandade, a nossa irmandade entre as mulheres, o feminino da fraternidade, que é a irmandade entre os homens, mas a gente não precisa evoluir muito para desenvolver a nossa tão esperada sororidade. E aí, para finalizar, minha deputada, eu queria dizer que a gente, nesse processo que a gente tem visto da Patrulha Maria da Penha, a gente também tem conseguido promover algumas mudanças e algumas mudanças no ponto de vista institucional. Um deles é a criação das salas lilás da Patrulha Maria da Penha dentro dos batalhões, que é um espaço diferenciado dentro dos batalhões, que contrasta com o nosso azul e branco de todos os dias. É uma sala com ambiente em lilás, feita, decorada pelos policiais, que muitas delas têm a brinquedoteca para a gente acolher essas mulheres junto com seus filhos, para tentar distraí-los naquele momento em que a mãe está sendo atendida por nós. E tem sido uma porta de entrada também para essas mulheres. E aí, nesse ponto, a gente hoje está inaugurando a sala lilás do 22º Batalhão, que é o Batalhão da Maré. Mas essa sala lilás, por conta da realidade, a gente sempre fala que esse trabalho tem que ser adaptado a cada realidade, essa sala lilás está sendo feita em parceria com a Unisuan. Então, essa sala lilás que vai atender as mulheres da Maré e da região ali da Leopoldina, ela será dentro da Unisuan. Então, essa mulher que vai entrar em contato, que vai fazer o seu acompanhamento com a Patrulha Maria da Penha, ela não precisa se expor, a entrar no batalhão. A gente sabe do risco que é para a mulher da comunidade. O que ela está fazendo? Que contato é esse que ela está tendo com a polícia? E a gente precisa preservar essa mulher. Eu sempre digo que o nosso trabalho, o trabalho da Patrulha, ele nunca pode vir para piorar a vida dessa mulher. Então, a gente tem muito cuidado, muito zelo quando a gente lida com as mulheres que estão em áreas de domínio de tráfico, de milícia. A gente tem muito cuidado com essa mulher porque a nossa presença não pode piorar a vida delas. Então, a gente está inaugurando hoje, se alguém tiver disponibilidade, vai ser às 14 horas na Unissuam. Junto com isso, tem um projeto da universidade também, que é um projeto junto com os estudantes de direito, de psicologia, assistência social e até educação física, para que a gente possa promover serviços para essas mulheres que adentrarem através da Patrulha Maria da Penha ou que adentrem através do programa da universidade à Patrulha Maria da Penha. Então, esse é basicamente assim. Amanhã também a gente está inaugurando a sala do 19º Batalhão em Copacabana também, a sala Lilás, que está sendo revitalizada. Então, a gente tem visto que a Patrulha Maria da Penha tem sido um programa de grande importância e tem sido muito reconhecido pela sociedade de um modo geral, mas ele também tem promovido transformações dentro da própria instituição. Muito obrigada. Perfeito, Cláudia. É muito importante essa abertura das salas Lilás nos batalhões. A gente teve a nossa sala Lilás aqui aberta na Assembleia Legislativa. Inclusive, nos primeiros 100 dias, a gente teve mais de 70 atendimentos às mulheres. Então, a gente sabe o quanto que ter um lugar acolhedor e que essa mulher possa ter ali acesso a assistente social, a psicólogo e também a serviço jurídico é essencial. Então, fico feliz desse caminho estar sendo instaurado nos batalhões e aproveitando aqui está a Day Gusmão, que é coordenadora e idealizadora da Casa de Resistência da Mulher. Acho que vale a parceria importante com essa sala de Lilás também, porque a gente entende que a Patrulha Maria da Penha tem dificuldade de adentrar as favelas e periferias. a gente sabe disso e a gente também opera para mediar nessas situações, porque você imagina, essa mulher, ela não pode ser encarada de duas formas e aumentar os riscos dela diante de uma denúncia do seu agressor. Então, é excelente essa iniciativa. Inclusive, falar para a senhora Cláudia com relação à formação permanente dos profissionais. A senhora citou e a gente tem muita preocupação com relação a essa formação. É claro que, se hoje a gente tem um contingente feminino aquém das necessidades, seja na polícia civil, seja na polícia militar, a gente precisa de uma formação continuada a esses agentes para que consiga dar aí um maior suporte a essas mulheres. E aí, falar da Lorraine também, que é do coletivo Por Todas Nós de São Gonçalo, que também tem aí uma atuação importante ali em São Gonçalo, também um dos epicentros da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Então, convido agora a senhora Márcia Fernandes do Núcleo Especial da Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, o NUDEM. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Excelentíssima, deputada Renata, a quem eu cumprimento, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Muito obrigada pelo convite. Vou me ater ao tema da audiência pública, que é o desafio da implementação com maior eficácia da Lei Maria da Penha dentro das DEANs. Quero dizer que a Lei Maria da Penha trouxe um papel muito importante à autoridade policial. Ela tem um capítulo só para isso. E jogou luz e responsabilidade e atuação para a Polícia Civil dentro das questões que a Lei Maria da Penha abraça. Tenho muita empatia pela Polícia Civil porque entendo que, assim como a Defensoria, as delegacias atendem de forma muito próxima à população e no calor daquela situação. Então, eu acho que são os órgãos que pegam aquela situação no calor do seu acontecimento e, em um volume, é uma grande porta de entrada para a população mesmo. É onde a população procura. Aquela porta nunca fecha. Por isso, toda a minha empatia à delegacia, às delegacias e às DEANs. Ontem, eu entrei em contato com alguns colegas que trabalham diretamente com DEANs na Baixada e coisa e tal. E as questões, os relacionamentos, eles são muito bons. A rede, ela se comunica com muita facilidade. Todos os atores que estão aqui presentes se comunicam com facilidade, com intimidade, exatamente para otimizar alguma questão que a gente tenha de um lado, como contraponto, alguma coisa assim. Por atender a mulher assim que alguma coisa acontece, ouvindo da DEAN, porque a DEAN encaminha para o NUDEM, a gente realmente aparece algumas reclamações das delegacias e todas já foram ditas aqui de alguma forma ou outra. Por causa disso, antes da pandemia, o NUDEM fazia um dossiê relatos. a gente coletava os relatos dessa mulher, não identificava essa mulher e, no fim do ano, a gente ia à chefia da Polícia Civil e entregava esses relatos e conversava sobre esse assunto. E essas questões, gente, até hoje, elas voltam, que é a questão da falta de atendimento de mulher, majoritariamente mulher, a questão das perícias, do acolhimento. Então, isso tudo são falas reiteradas. Trazendo para o sistema de justiça, o que eu vejo que a gente poderia lapidar nessa relação? eu preciso que um RO traga o maior número de informações para o judiciário. O RO vai direto para o judiciário e o judiciário dá ou não aquela medida. Com a pandemia, isso ficou tudo eletrônico. Antes da pandemia, era tudo ainda no papel, tudo da JVD era no papel. com a pandemia, isso acabou. Então, é um procedimento muito célebre. Eu não tenho mais reclamação de demora da comunicação, da delegacia para o JVD. Isso acontece muito rápido. Só que eu preciso que ele seja bem instruído. Hoje em dia, prova de qualquer coisa é print e é áudio de WhatsApp. Tudo se prova por print, filme, áudio de WhatsApp. Então, se esse material já for para o judiciário, isso vai me otimizar muito. Porque, muitas vezes, a gente reconhece, eu sei que tem juízes que não deferem a medida protetiva quando vem o RO direto da delegacia. Ele manda para a equipe técnica ou para a defensoria entrar em contato com a assistida para ver, lapidar aquele RO. E isso demanda tempo. E esse tempo, às vezes, para a mulher é crucial. Então, quanto melhor esse RO vier principalmente instruído, facilita muito o andamento, a celeridade disso. Tem uma dificuldade no registro, hoje em dia, da violência moral e psicológica, que são... Ainda há o mito de querer alguma marca, de querer uma agressão física para que se veja a violência doméstica. e isso é complicado, porque, além de Maria da Penha, jogou luz a outras formas de violência. Então, eu preciso de pessoas sensibilizadas para entender uma violência moral, entender uma violência psicológica. E, o pior, às vezes, é uma vida de violência moral, psicológica e física. e aquele fato que virou a chave dessa mulher nem é o evento mais sério, mais... Mas foi a virada de chave dela. Então, a violência doméstica não é aquele ato que aconteceu naquele dia, naquele dia anterior. É uma vida de violência. É uma vida de violência que a gente não pode simplesmente descartar. A gente tem que valorar a palavra dessa mulher. Nesse processo, assim como foi feito aqui na audiência pública, o protagonismo é da mulher. As primeiras a falarem aqui foram as mulheres vítimas. Na delegacia, o protagonismo é dessa mulher. Então, tem que dar oitiva, escuta, acolhimento a essa mulher, a história dela. É cumprida, não é cumprida, mas é a história dela. Lamento as delegacias não terem apoio técnico. Lá no NUDEM, eu tenho uma psicóloga, uma assistente social que, realmente, eu não viveria sem elas. Elas me ajudam muito, muito no atendimento da mulher. Então, eu acho que fica uma ideia dentro do possível. Eu sei, nós somos servidores do Estado, sei de tudo isso, mas é um apoio que, realmente, é necessário quando se fala do atendimento à mulher, que é um atendimento multidisciplinar, não é um atendimento jurídico. A gente não pode esperar que só o judiciário dê conta da violência doméstica. E o famoso, a desmotivação do R.O., principalmente pela questão territorial, para que você vai registrar, se a polícia não vai entrar lá, se a patrulha não vai entrar lá e coisa e tal. Isso é uma voz recorrente que existe dentro dos informes das assistidas. E, para fechar, a questão da delegacia distrital, porque a mulher pode ir em qualquer delegacia. E, na DEAN, a gente espera e tem aquele atendimento, e, minimamente, ela vai estar ali com outras mulheres naquele momento, enfim. Mas, na distrital, não. Ela cai também em uma vala comum de atendimento e coisa e tal. Isso não é fácil. Uma história recorrente também é a proximidade da vítima com o autor do fato. Dito isso, quero fazer o uso do meu direito de resposta. Eu gosto quando falam do NUDEM porque eu adoro que as pessoas tenham intimidade com o NUDEM. Eu fui no NUDEM, lá no NUDEM, lá no NUDEM, e o NUDEM é uma pessoa. E eu adoro isso. Então, eu atendi a Deise, eu atendi a minha equipe, atendi a Vanessa, e eu tenho as informações delas e coisa e tal. Realmente, a pessoa é atendida no NUDEM e a gente não tem um volume de reclamação no NUDEM. Mas, quando ela sai do NUDEM, ela vai, sim, para o defensor da vara, da vara, das varas, de todas as varas de todo o Estado. E aí, eu tenho vários defensores. E é uma luta incansável também da gente a capacitação e sensibilização interna. Então, é uma luta das minhas coordenadoras, da Flávia e da Matilde, incansável. E elas, a gente, eu me incluo nisso, a gente vai para outros lugares da capacitação, como lá no curso da patrulha, por exemplo, lá na Guarda Municipal, em outras instituições, e a gente faz isso internamente também. E é uma luta diária de sensibilizar aquele colega de que aquela mulher tem prioridade ali, inclusive legal. A gente não está achando isso, não. A gente não quer isso do nada, não. A gente quer porque a lei dá esse direito. Dia 27 de julho, a gente esteve lá, foi atendida pela minha servidora, que explicou todo o caso para ela, vagarosamente, lá na minha sala. E a medida da Vanessa, ela virou, ela foi encaminhada para o promotor de atribuição, que é também uma organização interna do MP, para futura denúncia ou não pelo artigo 215-A. Depois que sai do NUDEM, realmente, a gente tem que acompanhar esse processo. Já passei o R.O. para a Tatiana, que eu tenho aqui nas minhas anotações, já passei o seu R.O. para ela, e assim vamos nós. Muito obrigada pelo espaço. Sabe, Renata, eu adoro as audiências públicas, porque são um espaço democrático, de troca e de criar intimidade mesmo, não só entre as instituições, mas com os usuários. E isso é fundamental. Eu me coloco à disposição, não só para essa, como para outras coisas futuras. E, enfim, é essa palavra da defensoria. Muito obrigada. É superimportante a defensoria pública estar nesse papel. Estive agora recentemente na nova sala, na inauguração do novo espaço lá do NUDEM. A senhora Deise precisa sair. Muito obrigada. Agradeço a coragem por ter compartilhado aqui a sua luta, a sua dor conosco. Muito obrigada. a sala do NUDEM ter um espaço mais acolhedor. A gente, quando fala de espaço físico, garantindo ali para essa mulher não a revitimização, está bem dentro do espaço, porque, conforme for aquele espaço, você, de fato, deixa essa mulher mais intranquila para poder, enfim, denunciar e poder trazer ali temas que causam dor a ela. o NUDEM fez um trabalho importante com essa nova sala e disposição de um espaço físico acolhedor. Então, e muito obrigada também por ter trazido aqui à tona os debates que as mulheres aqui tiveram dificuldade de encaminhar dentro dos órgãos e aí a gente espera que a gente possa ampliar esses espaços e garantir um maior acolhimento a essas mulheres. Gostaria de convidar agora a senhora doutora Gabriela, muito obrigada, a senhora vai precisar sair também, a doutora Tatiana, também vai precisar sair, eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito importante e esclarecedor aqui a prestação também de contas da Polícia Civil, a prestação de contas da Secretaria de Mulheres e a gente sabe o quanto que vocês estão imbuídas também da gente superar. E antes da doutora Gabriela sair, eu fiz aqui, eu sou de humanas, mas eu fiz o cálculo rápido com relação ao número de possíveis denunciações caluniosas aí nesse universo de 16 mil que a doutora Gabriela trouxe aqui para a gente e se foram 38, isso dá 0,2% dos casos. Olha que número irrisório, ou seja, a gente não tem nem 0,5% de casos para dizer que isso de fato é o grande problema de que essas mulheres são mentirosas e aí colocar as mulheres no lugar de revitimização. Então, 0,2%, doutora. Muito obrigada pela sua presença. A Vanessa também vai precisar sair. Muito obrigada, Vanessa, pelo seu relato. É importante a secretaria ter trazido a resposta com relação a esse programa não dê carona ao assédio, porque dentro dos BRTs, dos transportes, metrô, enfim, a gente, e trens, a gente tem uma situação extremamente delicada. Eu passo a fala agora à senhora Ângela Quimbango da Associação de Advogadas Pretas da OAB. A senhora tem cinco minutos. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde, gente. Já, não é? Então, eu sou a Ângela Boasquim Bango, presidente da Associação Advocacia Preta Carioca Moja. É uma associação, eu até falei associação porque as pessoas têm essa ideia de que a gente sempre é um coletivo, a gente não é um coletivo, a gente é uma associação de advogados e advogadas pretos e pretas, cerca de 400 colegas. Mas hoje eu fui convidada aqui, eu quero então saudar aqui a mesa, primeiramente, em nome das nossas deputadas. Eu tenho muito prazer de dizer que eu votei na Renata, a Renata sabe disso, falo para todo mundo. Uma honra, é uma deputada que eu encontro na feira, no samba, ela manda o que ela faz no e-mail, e isso, e vejo sempre a Renata fazendo coisas boas em favor mesmo daqui da sociedade, também a nossa querida doutora Carla Machado, essa mulher que vem do interior, que tem um trabalho sério, que está sempre nos apoiando, e eu acho muito bonito duas mulheres deputadas se unirem para tratar de um assunto tão caro a todas as mulheres. Tendo dito isso, eu quero também saudar a minha professora que saiu da mesa, porque a professora sempre é, a doutora Carla, que exatamente foi minha professora de processo civil, tem uns 20 anos atrás, pelo menos 20 e poucos anos, e então assim eu sigo. O que eu gostaria de falar, colaborar aqui com as mulheres que estão aqui e com toda a sociedade em relação à violência contra a mulher, é o seguinte, a gente precisa parar com esse negócio de dividir, mulher tem que proteger mulher, eu dei aqui o exemplo da doutora, das nossas deputadas, se juntarem para fazer um trabalho, nós mulheres precisamos fazer isso, nós precisamos nos unirmos, nós precisamos dar as mãos, sem ficar com essa coisa de que, ah, eu não quero saber, não, a gente quer saber sim, dentro da Associação Advocacia Preta Carioca, e lá nós temos o recorte racial, nós reunimos as mulheres, viu, deputadas, as mulheres pretas da associação, e eu mesma faço palestras, e digo para elas, aqui, mulher preta, aqui não apanha, porque a gente começa a trabalhar na mente, mostrando a importância de ser mulher, e o que é a importância de ser mulher? Eu sempre digo para as mulheres, mulher, você é útero da humanidade, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte, o meu útero gera mulheres, mas gera homens também, então eu já começo a exigir no respeito, porque se o meu útero gera mulher e gera homem, homem é menor do que mulher, se não fosse a natureza, não permitiria que nós gerássemos homens, homem geraria só homem, mulher geraria só mulher, e não é assim que funciona, a gente precisa, às mulheres começar, não com empoderamento de modinha, eu detesto modinha, aquele lugar comum, eu sou empoderada, eu estou em todos os lugares, essa conversa afiada não salva a vida de ninguém, empoderamento é saber quem você é, saber a sua história, saber quem é seu pai e sua mãe, quando eu olho para o meu pai, olho para a minha mãe, e aqui falo os nomes que não estão entre nós, nome bonito, viu, deputada, Aysendino Pereira de Andrade, e Maria de Luz Borja de Andrade, quando eu lembro da história dos meus pais, lavradores da terra, do interior, do Rio de Janeiro, tem muito respeito ao interior do Rio de Janeiro, eu nasci aqui em São João de Meriti, mas tem muito respeito, quando eu penso na história desse casal que vem lá do interior, vem aqui para o Rio de Janeiro, semianalfabetos, e tem uma filha, advogada, e uma outra que é professora de educação física, e eu penso no tamanho da luta dessas pessoas, eu penso nos meus avós, nos meus bisavós, nos meus tetravós, a história da escravidão toda, eu penso assim, nenhum homem tem jeito de me bater, e eu quero aqui dizer o seguinte, quero ver o homem para me bater, quero ver, porque a assombração sabe para quem aparece, às vezes a gente, é verdade, deputada, é verdade, deputada, é verdade, a gente precisa pensar nisso, o nosso posicionamento como mulheres, outrora as mulheres precisavam dos homens, não podiam trabalhar, não podiam estudar, não podiam fazer nada, existe até, o pessoal do direito antigamente sabe disso, a outorga auxória, o cara tinha que concordar com a gente, só hoje nós mulheres, hoje nós trabalhamos, nós sustentamos nossas famílias, dentro da OAB, lá nós somos mais mulheres do que homens hoje, inscritas aqui no Rio de Janeiro, e a gente hoje, então, tem a nossa vida, e os caras sentem a vontade de nos bater, nos humilhar, praticar conosco violência doméstica, violência psicológica, violência moral, e a gente, às vezes, porque a gente não pratica aquele empoderamento de verdade, as mulheres precisam se amar, se respeitar, se unir, como lá na associação a gente usa o Moja, que é um princípio do Kwanzaa, que é a unidade preta, aqui eu também, para as mulheres, digo, vamos fazer uma unidade feminina, de respeito de verdade, então, isso tem que ser feito aqui na Assembleia, lá na Câmara, tem que ser feito na delegacia, tem que ser feito no hospital, tem que ser feito na defensoria, tem que ser feito no MP, porque, às vezes, quando você está em um lugar de poder, você, e, às vezes, as pessoas se perdem, e eu gosto muito disso na Renata, a Renata, ela é sempre a mesma coisa, a gente conta, é a mesma pessoa, isso, Renata, a gente precisa, sabe, deixar que as pessoas se sintam humanas e vejam que a gente é tão humana quanto elas, então, quando você chega num lugar, a pessoa está num cargo de poder e ela é mulher também, ela esquece que a outra é mulher, a gente tem que, as mulheres precisam entender isso, eu, por exemplo, dificilmente ando no ônibus, mas ando, quando eu ando no ônibus, eu vejo uma senhorinha em pé, eu levanto e dou o meu lugar e tem um bando de homens sentados que não dão lugar para a senhorinha, quando eu faço isso, eu estou dando recado sem falar nada, porque o melhor exemplo não é falar, é você fazer, então, eu chamo a senhorinha, senhora, senta bem alto, porque eu, se eu espalhar a fatosa, senhora, senta aqui, a gente constrange, então, a gente precisa ter esse carinho com a outra mulher, então, não ser somente sororidade na boca, mas na prática, sabe, no respeito, a gente não tem que ser dividida, ah, não, porque lá estão as deputadas, eu sou advogada, eu não vou lá, não, lá tem uma mulher atrás desse título, pararmos de nos relacionarmos com títulos, porque títulos das pessoas passam, mas com as pessoas, sabe, que estão nesses lugares, e essas pessoas precisam também ser humanas, ser humanizadas, porque eu sempre digo o seguinte, mas se a pessoa faz um concurso público e no concurso público ela esquece que ela é um ser humano, ela fica tão institucionalizada que ela começa a tratar a pessoa roboticamente, como se não fosse um ser humano, e isso a gente perde muito, porque imagina, você sair para a delegacia, a APC vai, se um colega for, uma pessoa preta vai presa, na madrugada, um advogado, os colegas da associação, nós vamos lá, vamos vários advogados, porque é muito difícil a advocacia preta também, os delegados não querem registrar a ocorrência de um advogado preto, mas eu não estou nem aí, porque quando eu vou com 10 advogados pretos, ele tem que registrar, então a mesma coisa as mulheres, se uma colega não consegue ter um atendimento na delegacia da mulher, não sei aonde, vamos juntar as mulheres, vamos ter essa responsabilidade, esse afeto, que é tão caro a nós, aqui vi a defensora falando a respeito da palavra da mulher, fiquei com essa palavrinha, a palavra da mulher, e aí também o percentual que a Renata fez das denúncias que não são verdadeiras, mas vamos pensar na palavra da mulher, nesse sistema patriarcal, machista, racista, misógino, a gente sabe que a palavra da mulher, muitas das vezes, ela não é acreditada, e isso é assim, porque o próprio sistema judiciário, as próprias leis, elas têm um cunho machista, é forjado no machismo, veja, um homem pode registrar uma criança qualquer dizendo que é filho dele, agora, se eu chego lá no RCPN e digo que aquele cara é o pai do meu filho, eu não posso botar o nome do pai, então, o sistema é machista, o sistema é excludente para a mulher, o sistema não referenda à palavra da mulher, então, a gente precisa da sociedade civil, fazermos muito e começarmos pela união entre as mulheres, o respeito, não aquela conversa fiada, ninguém larga a mão de ninguém, eu não gosto de frase pronta, eu sempre critico essas frases, eu quero ver se a mão for preta, favelada e estiver ferida, se tem gente que vai segurar, tem gente que não segura, não, tem gente que não segura, não, mas, olha, a gente precisa aqui, pelo menos esse grupo, sair daqui, levar lá fora e falar isso com a nossa vizinha, com a nossa tia, com a nossa mãe, com a nossa avó, com as nossas deputadas, com a defensoria pública, com a polícia militar, com a polícia civil e dizer, eu sou mulher, como Elza Soares, e quero respeito. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ângela. Tomas para vocês também. Muito obrigada, doutora Ângela. Super importante a senhora trazer esses elementos também com relação à raça, a gente teve de 2007 a 2017 um aumento expressivo de 30% do feminicídio de mulheres negras, não é à toa se o gatilho contra as mulheres é o machismo, é a misoginia, o gatilho contra as mulheres negras são dois, é o machismo, a misoginia e também o racismo. Então, esse é um elemento central para que a gente possa ter aí observada racialmente também o que representa a violência contra a mulher. Pois não. E vou falar uma coisa aqui para lacrar, porque se a gente não vem para lacrar, a gente nem vem. Mulher tem que gozar. Esses caras que transam com a gente de qualquer jeito, que ficam falando por aí que é gostoso e não fazem a gente nem chegar no orgasmo, nem homem não é. então eu falo isso lá na associação, homem bom é homem que tem paciência com mulher e mais, nós não somos atriz pornô, porque os caras vêem sexo lá no pornô e querem fazer com a gente. Eu digo logo, meu bem, essa gostosura aqui não faz filme pornô, é isso. Exatamente. Esse, inclusive, é um tema de outra audiência pública, sobre a sexualidade, faremos e falaremos. Eu convido agora a fazer o uso da fala o senhor José Renato Rangel, que foi aí convidado pela nossa querida deputada Carla Machado e que a gente está nesse âmbito dos projetos de lei. Foi uma lei também construída com a senhora delegada, deixa eu ver aqui o nome dela, a Gisele do Espírito Santo, que é importante falar do papel dessas mulheres e também a construção de projetos de lei que façam sentido. Então, essa é uma casa de leis e que, portanto, todo o projeto de lei, toda a costura também feita a partir da realidade das mulheres é fundamental. O senhor dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a todos, todas e todos. Cumprimento a presidente da Comissão da Mulher, deputada Renata Souza, cumprimento a deputada Carla Machado, cumprimentando a deputada Carla Machado, cumprimento demais autoridades presentes, para ser bem resumido, cumprimento também as pessoas que estão assistindo pela TV Câmara, TV da Alerje e demais mídias sociais. É muito grande a minha satisfação em poder falar nessa audiência pública tão importante deste projeto aqui na Alerje, em Casas de Leis, que é exemplo para todo o Brasil. A criação intelectual da proposição que nós vamos falar, ela nasceu do espírito público da deputada Carla Machado, vindo a importância do desafio para a execução nas delegacias de atendimento humanizado para a mulher em situação de violência. E como forma de ampliar cada vez mais a garantia das mulheres com o tratamento digno da pessoa humana em situação de sofrimento de violência, que já foi bem amplamente discutido aqui. Então, nós elaboramos um compilado de leis que fazemos um... Traçamos uma linha do tempo referente à legislação com relação às mulheres. Então, somente a partir de 1932 que a mulher passou a ter o direito a voto, quando o, então, Getúlio Vargas criou a justiça eleitoral e, logo no artigo segundo, diz que o eleitor cidadão maior de 21 anos, hoje 18, sem distinção de sexo. E somente a partir daí que as mulheres passaram a ter o direito de votar. Em 1962, foi sancionada a Lei 4.121, que dispõe sobre situação jurídica da mulher, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, que alterou diversos artigos do Código Civil de 1939. Veja bem. Num destes está disposto o seguinte, o marido é o chefe da sociedade conjugal e que diversos atos só poderiam ser realizados com a sua autorização, lá em 1962. Então, com a Constituição de 1988, o artigo 226 fala sobre a família, a base da sociedade tem especial proteção do Estado. Parágrafo 8º diz, o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Então, aqui, já na Constituição de 1988, nós tivemos uma grande evolução já buscando proteger as pessoas, e aqui, em especial, as mulheres. Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 11.340, Lei Maria da Penha. que nós já falamos aqui, e criou o mecanismo para coibir a violência familiar contra a mulher. A lei já foi dita mais de uma vez também, completando agora 17 anos. Em 2013, a Emenda Constitucional 72 estabelece a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadoras, trabalhadoras domésticas e demais trabalhadores urbanos e rurais. já em 2015, a Lei 13.104 torna o feminicídio um homicídio qualificado e coloca na lista dos crimes hediondos, com penas mais altas e no de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando que o feminicídio é quando o assassinato envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher vítima. já em 2018, surgiu aqui, foi falado bastante aqui hoje, a importunação sexual. Foi acrescido no Código Penal que trata da prática criminosa contra alguém sem sua doença praticar atos libidinosos com o objetivo de fazer sua própria lacívia. Essa mudança foi criada para tipificar que não havia na legislação do Código Penal aqueles homens que não têm outro termo, vou falar aqui porque é o que exatamente acontecia, acontecia muito, e, quando chegava na delegacia, não tinha como enquadrar aquele sujeito que ejaculava na mulher dentro do ônibus. Acho que isso passou muito na televisão e aí surgiu essa lei para vir a proteger. Já em 2021, a Lei 14.132 inseriu no Código Penal o artigo 147-A denominado Crime de Perseguição. Crime de Perseguição, que é o stalking. Então, a finalidade para proteger. Um instantinho, por favor. Bom, quem estiver online conosco, aí que está na sala, por favor, desligar. É alguém que está com o Samsung. Por favor, desligar o microfone. Samsung SMA, por favor, desligar o microfone, porque está dando aqui microfonia. Bom, quem está operando, pode desligar o microfone, por favor? Quem está operando aí a... Por favor, desliga o microfone. Obrigada. Por favor, encaminhe para a conclusão, senhor Renato. Sim, vou tentar resumir bastante aqui, porque passar para a lei de 2023, sancionada pelo presidente Lula também, que dispõe sobre a igualdade salarial das mulheres que o término é anonatório. Agora, um dado horroroso que consta da ONU, Organização das Nações Unidas, infelizmente, o Brasil é o sétimo classificado em feminicídio. É um absurdo isso ainda. Entre 1980 e 2010, 92 mil mulheres no Brasil, 44% delas assassinadas. 44% na última década. A cada duas horas, a nível de Brasil, morta uma mulher sob condição de violência, em sua maioria em ambiente doméstico. No Rio de Janeiro foi criado o ISP, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, autarquia criada em 1999, que é ligado à Casa Civil. E lá nós encontramos o dossiê mulher, também dados muito importantes, alguns já foram ditos aqui. Eu vou falar só os dias. A partir de março de 2023, violência sexual, conforme engloba estupro, crimes contra tentativo de estupro, estupro de vulnerável, importunação sexual, assédio sexual, ato obsceno, violação sexual mediante fraude, só em 2021 foram 6.255 mulheres vítimas de violência sexual no Estado, representando um aumento de 10,8% comparado a 2020. O estupro concentrou o maior número de vítimas mulheres, 4.429, seguindo importunação sexual, 1.189, tentativo de estupro, 236. Ao analisar os registros de estupro vulnerável, observamos que, em 2021, a maioria dos meninas vítimas desde 2014. Um ponto para destacar, que é 24,3% do estupro e do estupro de vulnerável foi denunciado no mesmo dia, e cerca de 28% no dia posterior. Quanto ao perfil das mulheres, aqui, esse dado é muito importante, em que pese ser extremamente negativo, que vai exatamente de encontro ao projeto de lei que a deputada depois vai falar. O perfil das mulheres meninas vítimas de estupro e estupro de vulnerável. Olha isso, 43,3%, isso está lá no dossiê mulher, 43 vítimas de 11 anos de idade, e 28% dessas mulheres vítimas de 12 a 17 anos de idade, ou seja, dois terços das vítimas eram menores de idade. Também destaco aqui que são mulheres e meninas vítimas que conheciam seus agressores, 50,3% e 44,5%, respectivamente com os dados anteriores, a incidência de estupro de vulnerável em residências, 65,3% e de menor 79,9%, praticamente 80%, dentro da família mesmo. Então, a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência, 78.318 registros na delegacia e de polícia, 18 mil registros de ocorrência relataram mais de uma forma de violência, as formas de violência que mais ocorrem são violência moral e psicológica, 36%, a violência física e psicológica, 22,8% e violência moral de 13,8%. Eu vou tentar resumir um pouco, porque são muitos dados e aí pode ficar cansativo e eu vou logo para o final na base da lei. Imagine vocês que as mulheres, meninas, crianças que sofreram esse tipo de estupro, todos esses dados que a gente passou, todo esse quantitativo, toda essa situação que já por um forte trauma tem que ser periciado por um homem. Então, esse é o projeto que a deputada Carla Machado vai encaminhar com o sentido de dar um atendimento digno às mulheres e vítimas em situação de violência e aí existe a legislação. Eu só gostaria de falar, por último, para agradecer a escritora e poetisa norte-americana, uma frase que eu achei, gostei muito, que diz o seguinte, toda vez que uma mulher se defende sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor José Renato. Passo agora a fala ao púlpito de três minutos e aí peço para que a gente possa ouvir aqui a senhora Fátima Cidade do Movimento de Mulheres de São Gonçalo. Ela já foi embora? Peço agora a senhora Paloma Marins da Casa de Resistência da Mulher que possa fazer uso da fala. A senhora dispõe de três minutos. Resistência lésbica da Maré. Três minutos, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Renata Souza. Trago saudações da Casa da Coletiva Resistência Lésbica da Maré, sal da mesa e a Comissão de Defesa das Mulheres. Já agradeço a mandata da Renata Souza pelo convite. Início minha fala repudiando a ameaça de estrupa corretiva sofrida pela Mônica Benício, vereadora do Rio de Janeiro, sapatão, viúva de Marielle Franco e madrinha da Casa da Resistência Lésbica. Até agora, nessa audiência, não foi citada a pauta lésbica em momento algum. Só foi falado sobre mulheres e, enfim. E a pauta lésbica é muito importante para ser pautada na Comissão de Defesa das Mulheres porque existimos e estamos no mês da visibilidade lésbica. Certo? E a Casa da Resistência Lésbica é a primeira casa de acolhimento a mulheres lésbicas em territórios de favela no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A minha fala hoje será intersexualidade pensando em mulheres LGBTs de favela que são majoritariamente mulheres negras. Em 2020, a coletiva, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, lançou um mapeamento sociocultural e afetivo de lésbica de favela e bissexuais da Maré. 80% dessas mulheres escutadas já tinham sofrido violência lesbofóbica dentro de casa empretada por familiares. O mesmo mapeamento aponta que apenas uma mulher fez o boletim de ocorrência. Se para uma mulher cis, não moradora de favela, as delegacias de atendimento a mulheres são assustadoras, imagine para mulheres cujos corpos são constantemente alvo da necropolítica de Estado e violência policial. Na experiência da Casa Resistência Lésbica, que a gente tem apenas um ano e cinco meses de existência, chegamos a... Chegam para a gente para cuidarmos mulheres que nunca fizeram denúncia a seus agressores por questões que passam pelo campo afetivo, já que esses autores em geral são mães, pais, irmãos de vítimas e também por lesbofobia estrutural. A lesbofobia tem como alvo de mulheres e isso quer dizer que a violência sofrida também como nuances específicas de demandas e sensibilidades que quem escuta e a das equipes de ligada... Existe alguma iniciativa do governo no Estado para treinarmos e sensibilização à operação do sistema para sensibilizar sobre LGBTQIA+. Os corpos lésbicos ainda são alvos constantes, relembro aqui Luana Barbosa, assassinada por violência de policiais motivada por lesbofobia em 2018. Mas, aqui no Rio, também temos o caso Joyce Braga, que foi assassinada saindo de uma casa noturna em Madureira. e... posso continuar? Pode, claro. Temos o caso da Joyce, que foi assassinada por um suposto amigo que a estrupou, a matou e a jogou na estação do trem em Madureira, isso 11 horas da manhã e, até hoje, quatro anos depois, o caso dela não foi solucionado, simplesmente ficou no esquecimento. e encerro a minha fala agradecendo a presença de todos e saudando as mulheres de lésbica presentes pelo mês da visibilidade lésbica. Obrigada. Muito obrigada, Paloma, superimportante a reivindicação no mês da visibilidade lésbica de trazer esse debate à pauta, porque a gente sabe que as mulheres lésbicas tenham dificuldade, inclusive, no atendimento nos espaços de saúde. Então, esse é um tema central e importante. Agradeço pela sua fala e dizer que aqui a gente tem tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria que foi feito junto com as mulheres lésbicas, que cria o dossiê sociocultural afetivo anual de mulheres lésbicas e bissexuais de favelas do estado do Rio de Janeiro. está tramitando na casa e a gente espera que a gente possa... E esse projeto foi feito junto com a DAI, foi feito junto com outras mulheres que são referências em favelas e periferias que militam contra a lesbofobia. Então, acho que é central a gente pedir inclusive a inclusão de pauta e fazer uma pressão sobre a Assembleia Legislativa. Outro dia eu ouvi dizer que o parlamento é igual uma panela de pressão, igual feijão. Se não tem pressão, ele não cozinha. E a gente sabe o quanto que o debate aqui sobre a população LGBTQIA+, sobre as mulheres lésbicas, encontra aí um muro de machismo, misoginia e LGBTfobia. Então, a gente precisa da atuação de vocês cobrando essa casa para que a gente possa dar um salto qualitativo na vida das mulheres. A deputada Carla Machado gostaria de fazer o uso da fala também. E já peço para preparar a Suelen, a Juliana e a Andréia. Bom, serei breve, está todo mundo já com vontade de almoçar. parabenizar a todos aqui que se colocaram, deram suas opiniões, suas sugestões, defenderam as diversas instâncias representativas da sociedade. Agradecer em particular ao doutor José Renato, que nos ajudou aqui na formulação ainda da nossa proposta, o projeto de lei 1605 2023, que trata de atendimento digno e adequado às mulheres vítimas em situação de violência por agente médica feminina nas delegacias da polícia e no IML. Agradeço, Renato, a deferência de ter compartilhado conosco essa oportunidade da audiência pública, tendo em vista os vários eventos relacionados à lei Maria da Penha, aos direitos da mulher e parabenizo a todos. A última oradora aqui representando a Associação de Mulheres Lésbicas e só não entendi o motivo de não falar que não foi falada sobre as lésbicas, até porque as lésbicas são mulheres e têm todos os nossos respeito e sempre foi muito defendido por Renata dentro do plenário da casa, todas essas questões de qualquer tipo de preconceito. Inclusive, eu vejo a sua atuação relembrando sempre o trabalho feito por Marielle Franco. Gostaria aqui de dizer, Ângela, que você foi muito especial na sua fala, porque o conhecer o nosso eu interior vai conhecer a nossa capacidade, a nossa força. foram muitas, muitas vitórias e conquistas. Se a gente for lembrar da questão dos escravos africanos, quando vieram para o Brasil, e que vieram enganados e foram tão impostos sofrimentos e a escravidão em todos os sentidos. Como já falei no início da minha fala das mulheres do preconceito. É a hora realmente de cada um saber que nós não somos vítimas da sociedade, não seremos mais se nós nos unirmos, porque eu lembro muito o exemplo de Gandhi, que fez a maior revolução, a revolução da paz, com seu exemplo. Então, é que nós não abaixemos a cabeça, mostremos o nosso valor, e principalmente que nós não permitamos que as injustiças, as covardias sejam feitas, e se forem feitas, que a gente possa se unir e fazer com que elas sejam, a elas sejam dada a justiça necessária. sempre sempre que o lugar de mulher é onde ela quiser, e já acabou esse tempo da mulher se colocar como vítima, porque a mulher é autora das realidades, da nossa realidade, quando a gente vê tantas mulheres com capacidade e com a força e que já estão fazendo com que diversas leis, inclusive a própria lei Maria da Penha, estivesse aí completando 17 anos de existência. Então, vamos juntas, contem conosco, vamos abrir a boca realmente, vamos reclamar, vamos cobrar das autoridades, porque as leis estão aí para isso, vamos conhecer as leis, foi o que foi falado aqui mais cedo, e vamos fazer valer o nosso direito. Não abaixemos a cabeça, não percamos a nossa autoestima, não achemos que nós somos menores que os homens, porque, na realidade, nós somos iguais. O que nós precisamos é realmente exercer a fraternidade, a empatia se dá pelo respeito ao próximo, seja ele homem, mulher, homossexual, transexual, enfim, preto, branco, amarelo, a gente precisa se respeitar. e isso realmente não passa só nessa questão da punição, mas sim no reconhecimento do nosso valor e, principalmente, o amor ao próximo. E isso tem que passar por uma educação libertadora que trabalhe realmente o resgate desses valores que, infelizmente, estão se perdendo no dia a dia, nesse mundo de dualidade que a gente vive. que todos possam refletir realmente sobre isso. Eu gostei muito, doutora Ângela, da sua colocação. Eu acho que é um ponto para a gente, nesse mês, nesse mês lilás, que se fala muito da que vai se falar muito, se debater muito, que a gente possa refletir com seriedade da força que nós temos. E, juntos, nós galgaremos muitos mais direitos, porque nós merecemos. Obrigada, deputada, obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada, deputada Carla. E, muito rápido, aproveitar que a gente está ao vivo e, para quem está nos assistindo, passar aqui o telefone da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que, muitas vezes, a gente tem essa transmissão para 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e as pessoas, como a Assembleia Legislativa é localizada na cidade do Rio de Janeiro, às vezes, tem dificuldade de vir do interior do Rio de Janeiro até a Assembleia Legislativa. Então, anotem o número 0800-282-01119. 0800-282-01119. Esse é o telefone, o 0800 gratuito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Passo agora o uso da fala por três minutinhos à Sueli Ribeiro Rocha, que é do movimento MN1, da Secretaria de Igualdade Racial do Movimento Negro Unificado. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a todos aqui presentes na pessoa da deputada Renata Souza. É muito importante abrir esse debate aqui. Então, vou fazer uma breve apresentação de mim. Eu sou advogada, sou do Movimento Negro Unificado, faço parte do grupo de trabalho dentro do Movimento Negro Unificado jurídico e também tenho muitas conversas e debates com a secretária de Igualdade Racial, Ieda Eleal. Eu sou vítima de violência doméstica, então passei por todo esse caminho de violências institucionais. Não fui bem atendida na Dean Centro, aquela história que se repete. E, por último, fui agredida em janeiro de 2023. Fui agredida por um policial civil dentro da Dean Centro. E, a partir disso, estou com lesões até hoje, tive um derrame articular. Não fui bem atendida pela minha entidade de classe, não diferente dos outros lugares, na Polícia Civil, Polícia Militar. E, a partir disso, enquanto usuário, vi o quanto a gente precisa ainda avançar. Essa sororidade precisa, de fato, acontecer na prática. Então, deixo aqui algumas perguntas para depois serem respondidas ou trabalhadas. Como é realizado o mapeamento das ações integradas dos serviços disponibilizados na violência doméstica e familiar? O maior bem tutelado no direito brasileiro é a vida. Então, sobretudo, a Lei Maria da Penha busca proteger a mulher das violências e que ela saia dali viva. Mas, para além disso, além de resguardar a integridade física, o que é feito para resguardar a integridade psicológica da mulher nesse percurso, nessa via cruz que estou passando, que estou me sentindo aquela mulher iraniana que, infelizmente, faleceu apedrejada no Irã em 1986, Soraya, depois vocês veem no YouTube, que, desde 2021 até hoje, fui ridicularizada, humilhada, descredibilizada, agredida dentro da DEM, centro do Rio de Janeiro, tive um derrame articular para, no final de tudo, sair a sentença do meu ex-agressor dia 11 de agosto de 2023. E, a partir da sentença, todo mundo volta e olha para mim com um novo olhar dizendo que ela tinha razão, ela merecia o acolhimento. Então, também quero deixar como pergunta as acessibilidades dos serviços, porque, assim, eu só tive contato com o NUDEM e com a doutora Matilde através do Cianche e Quinha Gonzaga. Talvez, se fosse hoje, no mandato da deputada Renata Souza, só teria o atendimento através do mandato. Como é a acessibilidade desses serviços? Porque as mulheres são impedidas de registrar a violência sexual na DEM Centro. O que acontece na DEM Centro? Por que as delegadas, as vítimas, pedem assistência da delegada de atendimento e a delegada nunca está no seu posto de trabalho? E, para além dos números que foram falados aqui, das medidas protetivas, são muito importantes, na época desembargadora, hoje desembargadora Adriana Ramos de Mello, ela me concedeu a medida protetiva porque era juíza do meu caso. Eu fiquei com medida protetiva ininterrupta durante dois anos. Eu ainda estou com medida protetiva. O meu caso ainda está tramitando no Tribunal de Justiça. Até hoje são três anos de medidas protetivas. E também quero saber que, nessa oportunidade, eu nunca tinha ouvido a Coronel Cláudia Moraes. Eu achei que a fala da Coronel Cláudia Moraes foi muito importante, não que todas as outras não sejam, mas de falar da responsabilização do servidor público, da conscientização e de quem tem um perfil para trabalhar. Porque até me foi denunciado também que pessoas que trabalham na DEAN são castigadas para ir para lá. Por exemplo, o policial que me agrediu estava fazendo raios lá. Quem faz raios nas DEANs? Ele tem capacitação para trabalhar com a demanda de violência doméstica? E, assim, muito se fala em números. Então, quero deixar outras perguntas aqui. Quais são os números dos inquéritos arquivados e não concluídos que resultam em mortes? Por que os inquéritos de violência doméstica à vítima têm dificuldade para colocar as provas? Eu tinha as provas, mas a policial não queria inserir as provas, não queria juntar as provas. Então, assim, as pessoas no serviço público, vocês, enquanto autoridades, nós somos usuárias, nós apenas falamos sobre como a gente acessou aquele serviço e como fomos atendidos. em momento nenhum a gente quer fazer que ridicularizar, humilhar, a gente reconhece que tem todo um esforço, todo um empenho para que a mulher seja bem atendida, mas a gente tem ainda um duro caminho a percorrer, sabe? Porque muitas mulheres não denunciam policiais civis, nem policiais militares por medo de sofrer retaliações, e muitas desistem nesse percurso. Eu não desisti, eu estou viva porque eu lutei muito, estou lutando muito até hoje e não tenho, não vou me calar, não vão me calar e eu não tenho vergonha de falar. E agradeço imensamente, deputada, esse espaço. Tenho conversado muito com a Aida Leal. A Aida Leal, ela está aberta para discutir essa demanda, ela fez todas as anotações de tudo que eu falei com ela, porque, a partir disso, já recebi até denúncias através de cartas de mulheres que têm medo de denunciar as deãs e eu encaminho para as autoridades competentes e vou encaminhar para o seu mandato também. Finalizo aqui a minha fala. Muito obrigada, senhora Suelen, a nossa solidariedade com a dor que a senhora está sentindo e a gente se disponibiliza. E que bom que a senhora Aida Leal também está no caso, porque, além de ser coordenadora nacional do MNU, ela também está no Ministério da Igualdade Racial. Então, ela consegue contribuir também para esse acolhimento. Então, muito obrigada pela sua participação e pela sua coragem. Nos envio, e eu acho que o atendimento na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pode redundar no ofício a partir das demandas que a senhora nos apresentou. Então, fica encaminhado assim. Eu gostaria de convidar para uma breve fala a senhora Andréia Vieira, vice-presidente do Conselho de Segurança de Duque de Caxias. Por favor, brevidade na fala, porque a gente já tem que encerrar e entregar aqui a sala também na Assembleia Legislativa. E agradeço a sua presença. Boa tarde a todos. cumprimento a deputada Renata, na pessoa dela, cumprimento os demais deputados. Eu sou Andréia Vieira, presidente do Conselho de Segurança em Duque de Caxias, uma cidade que, historicamente, está ligada ao feminicídio. Apesar de muito... A patrulha da Maria da Penha muito contribuir para a proteção das mulheres no nosso município, nós ainda temos esse lastro de informações que precisamos trabalhar. Nós temos aqui, tramitando na casa, um projeto de lei que é uma indicação a respeito de uma delegacia de proteção à criança para a nossa baixada. Então, quero deixar aqui a ciência das nossas deputadas, porque mulher ajuda a mulher, não é isso? Não é isso, doutora? Então, pedir aos deputados, as nobres deputadas que venham aprovar ou venham fazer alguma coisa a respeito dessa lei que está tramitando na casa, de nosso pedido lá do nosso município, dizer às senhoras e senhores que amanhã nós teremos uma reunião do nosso Conselho de Segurança e estaremos tratando também do Maio Lilás, da Sala Lilás, e dizer a todos da nossa satisfação de estar aqui nessa reunião, de serem ouvidas, parabenizar a nossa deputada por essa audiência pública, por nos permitir falar o quanto nós podemos aprender aqui nessa reunião de hoje, apesar de já estar num horário avançado, mas a deputada se coloca à disposição e nos colocar também à disposição, deputada, para trazer projetos de políticas públicas para ajudar nessa sua caminhada aqui também dentro da Assembleia. A gente se coloca lá de Caxias, mas a gente se coloca também à disposição aqui para ajudar. Ok? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, senhora Andréia. Convido agora a senhora Juliana Fomes, da UBS, União Brasileira de Estudantes. A senhora tem aí... A senhora, a juventude bombando, por favor, Juliana. Boa tarde a todos. Eu queria saudar esse espaço, saudar mesmo na pessoa da deputada Renata e da nossa deputada Cala Machado. Muito importante esse espaço de a gente estar aqui debatendo a política pública das mulheres, 17 anos de lei Maria da Penha. E eu queria trazer um dado muito importante para a gente começar a refletir. é que 63% dos feminicídios que ocorrem hoje no nosso país são de mulheres pretas. Então, se a gente for somar dessas mulheres, a maioria que sofrem o feminicídio no nosso país são mulheres negras. E a gente sabe do genocídio dessa população de muito tempo. E a gente sabe que todo esse sofrimento tem gênero, tem raça e tem classe. Nós, mulheres pretas, aqui que já foram muito faladas e muito bem contemplada me sentir, sofremos muito nessas sociedades que lutam com o machismo, que com a violência política de gênero, de estar ocupando esses espaços que por muito tempo foi negado para a gente, que isso aqui não era um espaço para nós que estávamos ocupando. E hoje a gente tem esse privilégio de estarmos aqui debatendo política e saúde para nós mulheres. E eu acho essencial falar disso, porque eu que venho do interior, a gente sabe como que é a questão da mulher no interior, muito forte, que ela tem que casar-se, tem que servir ao marido, tem que estar dentro de casa. Muitas das vezes ela nem escolhe profissão e ela tem que estar ali a serviço do seu marido e aguentando calada tudo que ela sofre dentro de casa. E nós não lutamos por isso. Nós lutamos por uma sociedade emancipadora onde as mulheres possam decidir o que ela quer para o seu futuro, decidir o que ela quer seguir pela frente, até porque se não fosse assim não estaríamos aqui juntas e unidas. E é muito bom a gente sempre ressaltar essa perspectiva de luta de mulheres de classe, de mulheres pretas, porque quando estavam surgindo os primeiros movimentos feministas as mulheres brancas estavam lutando pelo direito de poder sair de casa. E as mulheres pretas estavam lutando pelo direito de ter uma casa. Então é outra perspectiva, outra realidade que a gente sofre. Muitas das vezes quando a gente vem se deparar para fazer uma denúncia não é muito bem recebida, não é ouvida e muitas das vezes não é levado como tão importante, como a gente vai ver em outros casos. Então é muito saudoso a gente estar aqui nesse espaço, poder compartilhar as nossas experiências, falar e ser ouvida e ser muito bem contemplada. Até porque eu que estou dentro do movimento estudantil sabemos o quanto é importante a gente sentar e debater ainda mais com a juventude, política pública, política para a mulher e política para a juventude. Muito obrigada. Essa é a minha filha. Ai, gente, é sua filha. Nossa. Dá um quentinho no coração ouvir essa juventude assim, com a palavra na ponta da língua e reivindicando também o seu lugar na política pública. Então, muito obrigada, Juliana. Parabéns pela sua fala. Chamo também a Mariana que pediu aqui correndo para falar do movimento Olga Benário. Mariana, por favor, para a gente já encerrando, muito obrigada pela sua presença e que a gente vai apresentar aqui os encaminhamentos dessa audiência pública. Obrigada, Mariana. Boa tarde, gente. Meu nome é Mariana, estou representando o movimento de mulheres Olga Benário, sou secretária-geral do Diretório Central dos Estudantes do Cefete e queria saudar todo mundo que falou aqui, que tirou um pouquinho da sua terça-feira para estar presente nessa audiência pública. me senti muito contemplada pela fala de todas as mulheres na mesa, porque sou uma mulher numa área majoritariamente masculina e branca. Hoje, sou estudante de engenharia técnica em telecomunicações e a gente sabe como as instituições do nosso país conseguem ser espaços misóginos. A gente tem as mulheres sendo agredidas o tempo todo, não só aqui na Casa da Democracia, mas em outros espaços também, como no Judiciário e outras diversas instituições do nosso país. E aí, eu acho que é importante a gente falar também como a senhora advogada? Ângela. A Ângela estava falando do empoderamento e eu acho que esse empoderamento feminino tem que ser coletivo. O empoderamento tem que vir de todas as mulheres para nós mesmas. E eu acho que é aí que entra a importância de espaços como a Casa Almerinda Gama. Hoje, a Casa Almerinda Gama é um espaço não só de resistência, mas também de acolhimento para as mulheres em situação de vulnerabilidade social que foram agredidas psicologicamente e fisicamente, sofreram essa violência doméstica que a gente tem falado durante toda a manhã. E por isso que é tão importante ter a representação desses espaços, que esses espaços sejam respeitados por todo mundo que acredite que o Brasil possa ser um país benéfico para as mulheres. E aí, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esse balanço da Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi colocada num momento de muita crise social perante todas essas situações. E é muito importante fazer esse balanço para a gente ver que a gente conseguiu avançar muito, sim. A gente teve muito avanço, mas ainda tem muitas coisas para melhorar. A gente precisa que a lei contemple, de fato, as mulheres negras, contemple, de fato, as mulheres LGBT, a população trans, que hoje, 90% dessa população está tendo que se expor à prostituição. Então, é muito importante que a gente possa fazer mais 10, mais 20, mais 30 audiências públicas como essa para a gente ter esse balanço cotidiano e que a gente possa estar sempre pensando na melhoria dessa lei e na criação de novas leis que abraçam todas as mulheres do nosso país. E é muito importante a gente construir um movimento feminista que tenha um recorte de classe e raça, que também inclua as mulheres com deficiência, que também inclua todos os tipos de mulheres do nosso país, as mulheres indígenas, que é um país tão grande de dimensões continentais e que apresenta diversas contribuições para a história da humanidade. E eu acho que é isso. Não quero me prolongar muito porque está todo mundo querendo almoçar, eu estou doida para almoçar já e acredito que todo mundo aqui esteja, mas me sinto muito feliz de estar nesse espaço com tantas mulheres incríveis que têm tanto a contribuir para a nossa nação. Muito obrigada. E, juventude, adoro. Então, gente, vou apresentar aqui alguns encaminhamentos, o primeiro deles é que a gente possa encaminhar a aprovação da lei apresentada aqui pela nossa querida Carla Machado, acho que isso é fundamental e importante, encaminhamentos também para a ampliação das delegacias especializadas, as DEANs, nesses espaços onde nós não temos DEANs, que a gente possa ter ampliação de policiais mulheres nos atendimentos, eu acho que essa foi uma das demandas apresentadas, para isso a gente precisa de vontade política do governo para que realize também novos concursos públicos para que essas mulheres sejam colocadas nessas carreiras, a ampliação do número de peritas mulheres, algo tão central e importante diante das violências colocadas, é muito constrangedor ela ser periciada por um homem, então isso, por mais que a gente fique e saiba da capacidade médica diante de uma violência contra a mulher cometida por um homem, de fato, a gente precisa de ter outros cuidados a mais e na perícia, de fato, a gente precisa de mais mulheres. A aprovação da indicação legislativa que tem a instalação de uma sala lilás em todos os batalhões, saiu aqui correndo agora a nossa querida Cláudia, foi Cláudia? Coronel Cláudia, saiu correndo para o lançamento lá do batalhão junto com a Unisuan ali na 22 DP de uma sala lilás ali que referencia o 21º batalhão, então, superimportante a gente tratar desses encaminhamentos, aqui tem várias leis e projetos de leis que ainda tramitam na casa, a gente pode passar isso com mais cuidado, tem leis não só de minha autoria, mas também em que eu sou coautora com outras deputadas e deputados dessa casa, então, trazer a urgência de aprovação dessas leis dentro dessa casa legislativa também é um encaminhamento importante. Você gostaria, Asmin, de sugerir mais um encaminhamento, não é isso? Eu sou professora e eu tinha pensado, dado algumas referências que foram feitas a cursos, formações, eu gostaria de propor como encaminhamento que a gente tivesse uma formação na Secretaria de Mulheres em parceria com a Secretaria de Educação para que fossemos formadas nós, educadoras, e que pudéssemos replicar esses tipos de formação nas escolas, oferecendo as comunidades escolares, para que a gente possa abranger não só nossas alunas e alunos, mas também as famílias, as comunidades ali no entorno dessa escola. Então, eu queria deixar essa proposta de encaminhamento. Muito obrigada. Já acolhida, inclusive, tem um projeto de lei de minha autoria que tramita nessa casa, que é a Escola Sem Machismo, que é exatamente a formação não só dos professores, não só do currículo escolar, também, para esse tema, para que possa sensibilizar e entender que as mulheres não são propriedade dos homens. E é claro que ninguém pare um homem, nenhuma mulher pare um homem para que ele pudesse ser assediador, violentador de outras mulheres ou um feminicida. E é claro que a gente sabe que a escola tem um papel fundamental no processo pedagógico de formação desse sujeito. Então, que a gente possa fazer com que a escola, lá atrás, desde o início, possa ser esse lugar onde o debate com relação a gênero seja colocado de maneira concreta, para que nenhuma mulher, nenhuma pessoa LGBTQIA+, sofra processos de violência. A gente falou tanto aqui da lesbofobia nesse mês, da visibilidade lésbica, mas também a gente também quer essa escola tratando pedagogicamente, didaticamente, da superação do machismo, da misoginia, da LGBTfobia e do racismo. Lembramos aqui que o racismo também é um gatilho importante na vida das nossas mulheres. Então, eu quero agradecer a presença de vocês que construíram com a gente essa audiência pública, em especial os movimentos sociais, o movimento da sociedade civil que contribuiu com essa audiência. Agradecer aqui as autoridades presentes. A gente vai ter uma próxima audiência e já convido vocês na próxima semana, às 10 horas da manhã, para a audiência pública sobre os impactos da violência armada na vida das mulheres. É importante que a gente possa se ater aos elementos onde essas mulheres, elas são vítimas também, mas elas também, o rastro de sangue e a bala que muitas vezes matou o seu filho, essa mulher ainda sente as dores e não tem, do ponto de vista do Estado, a justiça esperada. Então, ali, vamos discutir, inclusive, a lei Ágatha Félix, que garante prioridade e investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes, uma lei de minha autoria sancionada pelo governo do Estado, mas que não é aplicada. Eu tenho certeza que a mãe de Ágatha Félix, Vanessa Félix, sofre os impactos da violência armada que tirou a vida da filha dela do âmbito da sua família. Então, nesse sentido, essa audiência pretende tratar todos esses assuntos e vocês estão super convidadas. Então, encerro essa audiência agradecendo a presença de todos, todas e todos e sigamos aí na luta em defesa da vida das nossas mulheres. Encerrada a audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerte. Obrigada.